Olá, bom dia a todos. É um prazer, eu sou a Transilha, eu sou oficial de programa do Programa da Ações Unidas para o Meio Ambiente, para a área de clima. Sejam muito bem-vindos, eu troquei mensagem, acho que com muitos de vocês, para confirmar a presença de todos aqui hoje. Obrigada pelo interesse, pela disponibilidade de tempo de estar aqui hoje, nossos palestrantes também, muito obrigada. Desculpem um pouquinho pelo atraso, em São Paulo é sempre imprevisível, parece que teve um acidente aqui próximo e o trânsito estava meio ruim, eu tive que aguardar um pouquinho para que todos os palestrantes chegassem. Então, para a gente não ter mais atrasos aqui, queria chamar a Denise, que é a representante do PENUMA no Brasil, o caso cinto do funcionário do clima, para fazer essa rápida abertura. E só para avisar vocês que no final a gente vai ter uma programação complementar aí, os CEDEDES e os GVCES vão oferecer um branche para quem puder ficar, e eles vão falar um pouquinho sobre as expectativas do setor privado, em relação à COP21. Então, que vai além da programação que a gente tinha previsto. Muito obrigada e bom dia. Bom dia a todos e a todas, aos nossos parceiros que estarem aqui conosco, com o Niki, do Observatório de Lima, a Inachar da França, o Tanaraty e os nossos colegas e os parceiros. É uma alegria muito grande nós estarmos podendo fazer esse encontro aqui, porque a gente já sabe que a COP está aí, está chegando semana que vem, e nós estamos bem correntos, tirando o fim do ano e as outras coisas que acontecem. Então, eu queria agradecer o tempo de vocês. Queria também convidá-los a fazer uma visita ao nosso site, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que em português é PNUMA, mas em inglês é UMAP. Então, às vezes, temos esse descasamento de informações. Há duas semanas, o PNUMA lançou o GAPS Report, Initial GAPS Report, que é uma publicação muito interessante, que eu recomendo muito que vocês leiam, não vou ficar falando aqui sobre ela, mas é um estudo do estado da arte do que foi submetido de MDCs do mundo, e eles fazem um protejo do que pode ser em comum, claro que em todos os estudos estão sendo feitos pela Convenção de Lima, mas é uma das contribuições do PNUMA a essa discussão. Então, eu queria convidá-los a visitar essa página, estudar, dar uma olhada no estudo, porque ele pode vir a trazer informações preciosas para vocês, que vão estar divulgando as discussões que vão acontecer agora, nos próximos dias. Nós também, no PNUMA, gostaria de comentar que nós temos um programa que desenvolvemos junto com o Ministério do Meio Ambiente, sobre opções de mitigação, e com a COP, com uma série de parceiros, que é um projeto, um programa muito interessante nosso, que a gente também convida que vocês possam dar uma olhada. Então, eu queria agradecer também aquelas pessoas, como a Daniela, que se dispuseram a estar aqui conosco, com a nossa amiga do PNUMA, para que a gente possa ter amanhã, que vocês realmente saiam daqui com muito mais informações do que entraram, com certeza, e, ao mesmo tempo, mais entusiasmados ainda, em colaborar na divulgação desse processo tão importante para todo mundo. Então, eu queria agradecer e passar por ficarmos aqui, para falar com a casa das suas áreas. Muito obrigado a todos, obrigado ao PNUMA e ao apoio da Embaixada da França pela realização desse evento. No ano passado, nós no Observatório do Cuba já havíamos feito uma oficina dos jornalistas antes da COP de Lima, uma discussão muito importante. Essa tende a ser a COP mais importante de todas, porque é aquela que fechará um grande acordo, um acordo global, que se aplicava a todos os países. Eu agradeço e só reforço os agradecimentos aqui da Denise aos que se expuseram em colaborar com a agenda desse evento, com o ministro Erdo, com o presidente do Itamaraty, jornalistas Daniela, Giovana, Gustavo, e nossos colegas do UNIC, do PNUMA também, e o Marco Lutz, com o WPG, a fim de correr um pouquinho atrás do tempo que nós perdemos nesse evento. O senhor, eu só agradeço a presença de todos, vocês que se dispuseram a estar aqui acompanhando essa discussão. Qual que começa na semana que vem, mas de fato já começa aqui para toda a gente. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigada. 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 Claro, é difícil, tem gente que eu tenho certeza que a gente nunca vai esbarrar durante os 15 dias de cópia para quem for desde o início. Então, uma agenda de fontes, quem são os fontes importantes e tal. Outra coisa, acordar muito cedo para quem for e ir para lá cedo, porque certamente nós teremos mais barreiras de segurança, grandes, filas longas, momentos fechados. Eu me lembro, nos últimos dias de Copenhague, uma cópia desse tamanho, chegou uma hora, estava lotado, não podia mais entrar ninguém. O governo, o dinamarquês não sabia o que fazer, quem estava lá vai lembrar. Então, só entrava um número X de pessoas, então quem acordasse bem cedo e fosse para lá, entrava, quem não, não entrava. Outra coisa, uma coisa de logística também. É importante que os jornalistas vejam quem está credenciado para entrar, cheque se está realmente credenciado. Não é só fazer o credenciamento e um abraço. Tem que receber uma carta da ONU. E se não receber carta da ONU, porque é jornalista demais, olhem na sua inscrição, chequem em que momento vocês estão de inscrição. E torcendo para todo mundo ter conseguido sua carta de volta. Esse papel é importante imprimir e levar. Uma pessoa desorganizada que nem eu, várias cópias. Porque a primeira coisa que se faz na cópia é entrar e você vai receber um crachá, vai tirar uma foto, tem filas. Tudo é muito, normalmente, muito organizado e rápido. E você apresenta esse papel, eles chegam e te dão um crachá. Se acontecer, como já me aconteceu, de perder o crachá, este papel permite que se tire uma outra cópia, alguma rapidez, na segunda via, né? Passaporte e tal. Bom, essas são as dicas no geral. Eu também diria, levem própolis ou o que vocês tiverem depois, porque é fácil ficar doente. Comida também é bom. Eu sempre levo uma maçã, porque às vezes em Copenhague as pessoas fizeram matérias, as filas eram enormes do cachorro quente, renderam várias histórias ali também. Então, é bom para não perder tempo, né? Enfim, isso de maneira geral. Quando a gente chega na cópia, existem algumas leituras que são primatórias. Eu vi o Observatório do Clima fazer um material excelente, dando as dicas e dando as expressões e dando várias dicas. Tem três... Quando a gente chega na cópia, existem antigamente, nas primeiras cópias, era tudo em papel, agora tem cada vez menos papel. Então, um bom computador é bem indicado. E, assim, tem três coisas importantes de se ler. Ou bater o olho, porque não dá tempo, né? Então, a primeira coisa... São três boletins. Um deles é o ECO, que é muito disputado, quando era em papel era muito disputado. Ele é o boletim que as ONGs fazem todos os dias com os temas quentes de negociação. É muito interessante porque mostra onde está pegando a coisa e o que os governos não nos contam. Os governos não nos contam não porque eles são maus, mas porque eles estão negociando. E, se eles estão negociando, eles escondem cartas. Quem já jogou algum jogo, poker ou bridge, sabe que você esconde cartas, faz parte da negociação. Então, as ONGs contam que cartas são essas e onde elas estão. É bem bom de ler. Sempre tendo em mente que é o viés das ONGs, certo? Então, ali ninguém... Todo mundo faz lobby. Os lobbies existem em todos. Então, vocês tenham em mente o que estão lendo. Tem outros dois boletins. Um deles é excelente, que é o Earth. Os três são ótimos. Earth Boletim tem outro nome que eu esqueci. Esse é um boletim mais detalhado sobre o que aconteceu nas negociações de uma maneira formal. É quase uma ata. Difícil de ler, mas é quase uma ata. É bom. Eu uso para tirar dúvida. Quando eu fico em dúvida com algum tema. As pessoas começam a contar versões muito diferentes. Então, eu recorro ali quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa. Para ter uma visão um pouco mais do que aconteceu. É difícil. O terceiro é o Third World Network. Que também dá uma visão mais politizada, talvez, do que está se falando ali. Existe todos os dias, principalmente na segunda semana, coletivas. Coletivas. Essas coletivas, embora as agências... Então, quem não estiver aqui, quem não estiver lá em Paris, consegue cobrir pelos links. Fiquem atentos aonde disponibiliza todos os links de entrevistas. Todos. Vocês podem assistir qualquer entrevista estando fora, inclusive, do lugar da conferência, do Lerogê. Se vocês não conseguirem chegar. Se tem um café bom, tem internet, vai assistindo as coletivas ali. Algumas coletivas são obrigatórias, evidentemente. Então, o Brasil costuma dar a coletiva todos os dias. E, principalmente, na segunda semana. O G77, que é o grupo dos países do mundo em desenvolvimento, também costuma falar. Antigamente, em 2009, dava grandes leads para jornalistas e grandes frases, porque o presidente do G77 era um personagem, então era muito bom de cobrir aquilo. Bom, depois tem o Basic. Os países emergentes se descolaram e eles costumam dar entrevistas. Mas, geralmente, é a China que fala. É uma boa hora para entender um pouco como as diferenças, as nuances, às vezes, todos eles falam. É bom entender as nuances do grupo. Nada é homogêneo. E também não tem uma verdade só. Tem muita. Então, precisa cobrir. Eu tento cobrir essas conferências com humildade e sem julgar muito. Outra coisa. Estados Unidos. Estados Unidos, a coletiva deles é obrigatória também. Mesmo que eles não tendam a não fazer... A gente, brasileiro, é difícil a gente conseguir fazer perguntas. Eles conhecem os jornalistas do New York Times, das televisões e tal, mas tudo bem. Você fica sabendo a visão dos americanos da coisa, mais ou menos. China, fundamental. A China costuma fazer coletivas logo no começo. Ela explica quais são as posições dela. Pelo menos era assim até agora. A China, hoje, não é a mesma China de 2009. Vamos ver o que tem nesse... Então, China, Estados Unidos. União Europeia. União Europeia sempre dá coletiva e o Comissário Europeu é um espanhol que fala bastante, também dá boas frases e bons lites. E a ONU, Cristiana Figueires, também costuma... Eu não sei como vai ser agora. Em 2009, o Louis de Beauvoir costumava dar... Todos os dias, todos os dias, se eu não me engano, ele dava um apanhado de como a coisa estava indo. E as ONGs colocadas numa rede internacional que se chama CAM, também falam todos os dias às 11h30. O difícil é que tem duas salas de imprensa, uma das coletivas mais oficiais e a outra das coletivas, vamos dizer, não oficiais. Às vezes, elas têm duas coletivas acontecendo... Todas elas duram meia hora e tem duas coletivas acontecendo ao mesmo tempo. Aí é triste. Entra um pouco em uma, sai da outra. Geralmente, funciona... As coletivas das ONGs, por exemplo, eles falam uns 15 minutos antes e depois são as perguntas. Então, enfim, é correr de um lado para o outro. Ah, as agências cobrem essas coletivas. É verdade. Aqui é uma coisa que eu chamaria a atenção. As agências, todo mundo cobre essas coletivas. Só que os jornais também. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Os grandes jornais do mundo que a gente lê, ou as agências, cobram as coletivas, mas com o viés delas. Então, é muito legal de ler para saber o que aquelas delegações, o que aquele país, quais são as mensagens. As vezes é complicado em jornais, por exemplo, como o Valor, ou outros, que a gente usa serviço de alguns jornais estrangeiros, Financial Times, O Street Journal. E quando eles falam de negociação, muitas vezes a gente publica aquela história. Aquela história é a história daquele recorte do Financial Times, dos ingleses, do O Street Journal, que muitas vezes é muito diferente do nosso, do brasileiro. Então, é muito importante, às vezes, estar nas coletivas, porque a gente vai ouvir umas mensagens diferentes do que vai sair no jornal publicado ali. Se for possível. E se for possível, checar com o Brasil, o que o Brasil acha, o grupo do G77 e tal. Para dar um exemplo para vocês, existe uma das, uma das, os grandes, a COP tem grandes assuntos e pequenos assuntos. Ninguém morre de tédio em nenhum momento ali, só quem for sexo do mundo. Se você achar a negociação chata, por exemplo, eu acho, eu particularmente acho que a negociação tem que ser acompanhada, mas não escrito todos os dias sobre o que está acontecendo. Por quê? Porque as coisas mudam todo o tempo. E o leitor quer saber o resultado final. Só que a gente, se não comprar a negociação, não entende o resultado final. Então, é difícil, porque é uma coisa que você tem que ir lá, escutar, e eu faço assim, cada um tem um jeito, mas eu vou ali, escuto e muitas vezes não escrevo sobre aquilo. Ou vou escrever em algum outro momento. Você sabe aquela posição, guarda aquela posição, e naquele momento que você fizer um recorte, você sabe o que aconteceu lá atrás. Às vezes volta, às vezes não. É uma negociação. O texto hoje, alguém vai falar bastante sobre o texto, o texto hoje tem 55 páginas. Dê uma olhada na transversal, tente entender quais são os temas importantes daquele texto, quem está defendendo qual, porque aquilo vai cair e voltar, ou surpresa, não vai ser nada daquilo, e vai ser algo novo. Olha, tem grupos que é interessante de, pelo menos, ir lá e ver a cara das pessoas. Ou, porque são os grupos, por exemplo, os grupos das pequenas ilhas. Primeiro, podem render histórias muito saborosas, pequenas ilhas, ou os países mais vulneráveis, tristes, mais saborosos. Podem render boas histórias, bons começos de histórias, bons leads. E você começa a ver quem são aqueles personagens. Memes que, em Bale, por exemplo, foram as pequenas ilhas, foi ali um negociador, que mudou o jogo. Então, todo mundo importa nas conferências da ONU. Como todo mundo tem voz, a surpresa está aí. Prepare-se para surpresas, eu diria. O grupo Alba, é um grupo também que em Copenhagen trouxe grandes surpresas no final. Ele também merece bastante atenção. Depois tem o jogo, tem alguns grupos que jogam na retranca, muito fortemente. É importante também ver o que eles estão falando, o umbrela e tal. Uma dica que eu dou, no fim do dia, lá pelas seis, dependendo de onde vocês estiverem, mas se for no hall principal e tal, vocês vão ouvir a música do Jurassic Park. Prestem atenção. As ONGs fazem uma coisa há muitos anos, nem sei se desde o começo, mas é o fóssil do dia. Ali, eles premiam os países, ou o país que mais ou travou as negociações, ou jogou na, enfim, ou aprontou alguma coisa. É interessante para saber também onde as negociações estão indo. Bom, uma coisa que eu não sei, que é o seguinte. Então, por exemplo, é preciso olhar no calendário a ONU, coloca isso. Tem dois sites muito importantes que acho que o pessoal vai trazer para vocês. Um é a conferência oficial, conferência oficial não, é o NFCC, o site da comissão. Ele é um pouco, não muito amigável para quem nunca viu, para você achar as coisas. As coisas são todas lá, mas é difícil entender. Os documentos têm um nome, um slash, não sei das quantas, é meio complicado. Existe, já desde o ano passado, um outro pessoal de comunicação da comissão fez um site muito mais amigável. E ali vocês podem encontrar coisas, as notícias mais importantes, apoias de o quê e o que vai acontecer. Quando você entra, tem uma série, a ONU sempre faz isso, tem painéis. Os painéis indicam para vocês quais são as coletivas, onde elas vão acontecer e os side events. Na primeira semana, não sei se todo mundo vai estar lá por duas semanas, é um lugar bastante interessante da gente conseguir escrever matéria. Ah, é ó, esse daqui é o site mais amigável, tá vendo? Então, por exemplo... Oi? Não, é porque de fato, como a Daniela falou, só um aviso rápido, a transmissão teve que ser interrompida por um problema que eu não consegui identificar, mas está sendo gravada. Então, para quem quiser estiver fora... Bom, o site, eu vou falar fora da câmera para vocês darem uma olhada, porque, de fato, quando vocês entram na parte de... Primeiro, vocês, quando procuram, acham esse site. É só para vocês se situarem, porque realmente é muito confuso. Eu acredito eu, fazendo aqui uma meia-culpa da ONU. Esse site tem um link aqui que se chama Paris, tá? Que é o site barra Paris. Ele está em algum lugar ali, se der para ler... Bom, esse é o site de Paris, da COP21. Aqui, existem... Esse primeiro site tem várias notícias, as últimas notícias. Então, ele é meio um pouco desorganizado, porque ele vem em ordem cronológica. Só que, dentro dele, tem uma área que é a mais importante, que a Daniela estava falando, que se chama Information Hub. Que eu até já abri aqui. O Information Hub são poucas telas... Nove telas, com todas as informações que são necessárias. Então, vocês vão ver que tem ali a área de participação que já acabou, a participação virtual. Os órgãos negociadores, o local e a logística. E outras informações. E uma delas, que está aqui, é o News & Media. Então, nesse News & Media, você tem algumas informações que são realmente muito mais práticas, do ponto de vista de quem está cobrindo, até mesmo de longe. Mas o Information Hub, talvez para quem esteja cobrindo de longe, é o mais importante. E, além disso, você tem também, para complicar um pouco mais, mas é por isso que serve um pouco. Além dessas informações todas, você tem uma área que é bem fácil de decorar. E não se preocupem, porque a ONU Brasil vai sistematizar isso tudo em um único site da ONU no Brasil. Que é o nfccc.int.press. Digamos, esse é o site mais... O Information Hub é o mais importante para a COP21. Mas vejam que esses têm várias informações importantes, como, por exemplo, essa informação aqui do credenciamento, que é aquela carta que a Daniela comentou, que é eles explicando a posição do NFCCC sobre a limitação do credenciamento. De fato, a gente teve uma informação de que vários jornalistas não conseguiram se inscrever, mesmo estando dentro do tempo. E isso foi devido àqueles problemas que a Daniela já comentou, que são problemas de todas as cópias. Inclusive, eles falam que estão tentando lidar com essa situação da melhor forma possível, mas que, de fato, o espaço tem uma limitação física muito grande. E, para finalizar, existem dois sites da ONU que vão ser essenciais nesse processo. Porque a gente vai sistematizar todas essas informações e dizer onde está o quê. Tudo isso que eu falei aqui e mais outras informações, que é o, dentro do site da ONU Brasil, tem dois endereços. Pode ser o ONU.org.br.cop21 ou entrem no site da ONU Brasil. Nesse site, a gente vai resumir todas as informações. Vai colocar todos os vídeos que a gente tem, vai colocar todos os atalhos para os jornalistas, para os press releases, os últimos press releases, todas as notícias traduzidas para o português, caso seja interesse de vocês. Um background que vai ser incluído, o background e o perguntas e respostas, que vai ser incluído na terça-feira, amanhã, portanto. Tudo dentro desse site. Então, esse site, digamos, é um facilitador das Nações Unidas no Brasil para vocês. E aí, eu já ia mostrar, Denise antecipou, mas estava aqui aberta, para mostrar também as informações do novo site do PNUMA, um site muito bonito, moderno, que foi mudado agora, recentemente, e que vai ter, de fato, tem uma área de notícias com todas as informações, todas as últimas, as principais notícias, do que, obviamente, que nesse período, pelo que vocês podem imaginar, está muito baseada em várias informações sobre a COP21. Em geral, quando chega perto desses grandes eventos, Daniela sabe disso, o problema qual é? Que eles começam a lançar uma série de relatórios todos juntos. Isso é até um problema para quem vai cobrir, porque eu fico um pouco perdido no meio de tantos lançamentos. várias agências vão acabar lançando, vocês poderão ver esses relatórios. Bom, fundamentalmente é isso, e também para me apresentar, meu nome é Gustavo Barreto, vocês viram meu nome lá, eu sou assessor de comunicação, vou ajudar vocês para qualquer problema que tiver, exceto o problema de credenciamento, que é um problema que foge da nossa alçada. é uma decisão conjunta entre o ANFCC, o secretariado e o governo francês. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Bom, mais ou menos eu falei quase tudo, o que eu queria falar de modificação de logística, tudo, eu esqueci. Bom, agora, sei lá, umas dicas, uns problemas, uns desafios, do meu ponto de vista. Eu acho que, como o Gustavo estava falando, o excesso de informação é um dos desafios, é muito complicado, é informação demais, estudo demais, e no meio desses estudos, a gente perde os que são importantes, e dá um que não valia a pena, que era uma barca furada. Isso acontece muito. A gente vai em side-evento, em coletivo, a gente aposta, e ela é uma barca furada, e isso vai ser complicado num esquema de segurança forte. Queria dar uma dica para vocês também. Os eventos, eu acho, por exemplo, os eventos do Brasil vão ocorrer na embaixada brasileira, não sei, é bem com isso? Ou seja, longe. Então, é bom olhar esse calendário, ver que evento tem, e se preparar, ou vai antes no evento do Brasil e depois vai para lá. Uma organização importante. Incesso de informação é um problema, informações erradas é outro problema. No meio desse excesso de informação vem informações furadas, e a gente entra em barca furada, infelizmente. Esse é um problema. Informações bombadas também, outro problema. Então, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, logo depois da encíclica do Papa, circulou de fontes boas um negócio sobre um comunicado de países muçulmanos falando de combustíveis fósseis. Parecia a notícia do ano depois da Volkswagen e depois algumas outras, né? Só que essa notícia bombou, circulou o mundo inteiro. Só que precisa ler. Quando você acha que é uma notícia bombada, para e lê. Quais países árabes estavam ali assinando? A Arábia Saudita estava assinando aquilo? Não. Quem eram os líderes? Eram líderes mega? Dá um Google e vê se o líder muçulmano mais importante ali daquele país estava ali. Sim? Não. Então, eram. Não eram líderes tão estelares e também não eram países tão redutores de petróleo assim. Isso significa que a notícia não vale nada? Não. Não significa que a notícia não vale nada. Significa que tem um movimento que está atingindo os países árabes também nessa coisa de combustíveis fósseis. Essa é a notícia que, no meu ponto de vista, importa. Eu brigaria para dar alguma coisa sobre essa notícia, mas não é a manchete do jornal dizendo que os países árabes vão desistir de produzir combustíveis fósseis amanhã, porque não vão. Então, precisa tomar cuidado. E a gente é metralhado por informação e tem pouco tempo para fazer essa filtragem. Não teve tempo? Manda a notícia para o editor e fala escuta, isso aqui é importante? Não dá para a gente fazer tudo sozinho. Tem que ter algum background. Outra coisa, os editores. Muitos colegas reclamam, ah, porque os editores não entendem nada, não reclamam, blá, 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 não entendo minha matéria. Eu mesma, o disco, falo, ah, agora... O editor é o primeiro leitor. Essa cópia é difícil, essas negociações são difíceis de serem transmitidas, essas ideias. Se barra no editor que não entendeu, é bom reescrever tudo, porque as pessoas não vão entender. então isso é uma coisa de novo, esse estilo mudado, volta para trás e escreve de novo. Não adianta ficar... Qual é a nossa ideia? Tentar divulgar o máximo possível. Não deu certo? Faz em novo. Já falei de jornais, agências de notícias, é bom olhar, mas com atenção. Manipulação de informação, ninguém... De novo, nós estamos discutindo uma forma nova de mundo, uma nova forma de economia, né? Então, por exemplo, as ONGs. As ONGs não são um bloco, como o gênero, todas concordam com a mesma coisa. Não é assim. Discordo. O basic, existem discordâncias entre eles, nuances. Então, é bom entender onde nós estamos. Por exemplo, é muito comum institutos, ONGs que chamam climate no C das Quantas. Olhem quem são esses climates no C das Quantas. Eu recebi outro dia um climate no C das Quantas que era da indústria de diesel. Então, olhem, porque não é o climate do Albor, é da indústria do diesel, bem embaixo. Então, precisa ter um tempo e olhar que informação a gente está recebendo para mudar tanta bola fora. Existem algumas coisas, eu lembro com a Giovana, por exemplo, os grupos econômicos que tentam se adaptar a essa nova ordem ou negá-la, eles usam a imprensa também para colocar os seus argumentos. Então, por exemplo, carvão limpo, carvão verde, existe isso. Tem algum cientista passando, para ali um cientista e fala, existe esse negócio de carvão verde e tal? Não, só uma barca furar isso. Ah, tá bom. Então, esquece essa matéria ou faz outra ou vai adiante. Ou houve outro cientista. Ah, não, existe carvão verde. Ah, tá, tem uma divergência em torno do carvão. Enfim, por isso que eu acho que não tem tédio ali. Tem matéria, assim, as matérias caem no nosso falo, esse é o problema, é matéria demais. Siglas. É o mundo das siglas. As conferências são o mundo das siglas. Eu acho que deve ter alguma síndrome que os americanos certamente vão descobrir para quem não entende siglas, que é, no meu caso, eu não decoro siglas. Então, para mim é um pouco difícil quando eu entro as siglas novas. Estou sempre perguntando, mas que, né? Bom, eu acho que o leitor deve ser poupado das siglas. Muito. O NFCCC, por exemplo, também não se usa. IRDC é uma palavra que agora está muito em moda. Não usa, mas precisa explicar para o leitor. IRDC, talvez, porque eu entendo desde um dia, talvez, não seja mais entendo. Mas, tudo a seu tempo. Algum tempo atrás, tinha uma sigla mamas. Essa sigla sumiu, ninguém vai falar de mamas. Talvez ela volte em algum momento, mas, assim, cuidado com as siglas. Explica para o leitor o conteúdo, mesmo que seja simplificado. É melhor, eu acho, do que dar uma sigla. Ele não vai decorar a sigla e a sigla dá um simbio. Dar as mesmas fontes, isso é um problema. É uma dificuldade que eu tenho. Como a gente não sabe com quem está falando, na hora da insegurança, eu tendo aí no seguro. Eu sei que tipo, eu sei quem, que a pessoa quebra, quem financia aquele grupo, mas a gente tende a dar sempre as mesmas fontes, isso não é bom. Vou tentar abrir a cabeça para coisas novas. Olha, um erro grande que eu acho é que não teve nada e essa copa foi um fiasco. Eu detesto esse tipo de informação. É o mais fácil para a gente, às vezes, quando o Copenhagen termina, por exemplo, e você está, não era nada daquilo que se esperava e daí foi um fracasso. É mais fácil, mas não é certo. Esse processo é um processo muito rico. o difícil para a gente é cobrir um processo, porque a gente está cobrindo um processo que não acaba, não vai acabar em Paris. Ele, né, o ministro Isabela disse que ele vai abrir portas, as pessoas têm dito isso, se vocês olharem, todo mundo está falando que vai abrir portas. É um sinal, justamente, para não criar uma expectativa que tudo vai estar resolvido. Agora, ele é tão rico, antes de 20 anos atrás, não havia nenhuma solução para florestas. é como, eu não sei quem já cobriu o SBPC aqui, imagina o SBPC a milésima potência. Sempre tem alguém que tem uma ideia nova e começa a achar um caminho, essa ideia vai endurecendo e ela sai de outro jeito alguns anos depois. É muito interessante. Então, é um fracasso, depende do que as pessoas entendam que é um fracasso. Se a pessoa acha que a gente vai para Paris, volta, sem o sol, e com algum acordo, se tiver um acordo, já é uma boa notícia. Agora, se for um acordo mais ou menos, não é tão boa assim. Outra coisa, outra dica. Infelizmente, para a gente, embora as línguas na ONU sejam várias usadas, é o inglês que vale. O inglês, infelizmente, para a gente, de novo, tem muitas nuances. eles têm palavra para tudo para o canto da mesa. Shaw, e-mail, e não sei o que, não são a mesma coisa. Então, quando vem o último texto, grudem alguém que sabe inglês e fala o que isso significa em relação ao texto anterior. O que é esse Shaw? O que é esse e-mail? O que é isso? Ah, isso aqui deu uma aquarelada, não era assim. Sabe, é um texto, o texto de um acordo é um texto feito por pessoas de lei, advogadas. A linguagem é tudo para eles, para a gente é diferente, a gente tende a simplificar. No meio desse caminho, a gente perde o bonde, perde a negociação da última sala, a gente perde isso. É inglês. Então, se a gente não sabe tanto inglês, fique no lado de alguém que sabe inglês e português para que ele explique algo. Ou os negociadores, se eles tiverem tempo. E, por fim, bom, como contar a voz e histórias repetindo, eu acho o seguinte, para cobrir essas fotos tem que ter foto, tem que ir para essa conferência já mais ou menos imaginando histórias. Imagina histórias. Então, ah, eu sou de uma ONG de povos indígenas, vai ter um monte de assunto ali de povos indígenas. Povos indígenas estão na negociação? não com esse jeito, povos indígenas. Mas tem muita coisa acontecendo ali. Preço de carbono. Ah, já saiu o preço de carbono a partir do dia 1º de janeiro de 2016, o carbono valeu. Não é isso. Ah, mas então não deu certo, é um fracasso. Não, não estava nem previsto que saia o preço do carbono. Vai sair uma outra coisa que o pessoal vai explicar depois. então, quer dizer, é preciso saber um pouco quando os negociadores falam em mandato, eles estão dizendo o seguinte, eu estou indo para lá com esse, eu posso fazer isso, isso e isso. Ah, mas você não podia fazer E? Podia, mas não é nessa conferência que eu vou fazer E. Ah, então não deu certo E? Não é que não deu certo, eles não podem ir para lá com esse mandato. Então, presta atenção nisso, né? E assim, e tentar principalmente traduzir para o leitor, esse eu acho que é o maior desafio nosso. Esse assunto é importantíssimo. Um acordo climático internacional é importantíssimo. Está tudo lá. O fluxo, como a economia vai mudar, para onde a tecnologia vai, é uma coisa, é um, eu quando era criança jogava o War, isso daqui é o War de verdade, né? Então, ah, as companhias aéreas que não estão na pauta, as companhias aéreas emitem vômito e tal, não está nem, não são eles que vão negociar isso, são outros negociadores em outro fórum. Tem um acordo que dá um pouco as regras disso. Ah, os Estados Unidos não assinam nenhum acordo nem o das crianças, até Copenhagen tinha até traçado que acordo dos Estados Unidos tinha assinado, ratificado e passado para o Congresso, acho que era um, um nem mais. Não, assim, vale um acordo de prima sem os Estados Unidos? Claro que não. Como eles vão acomodar é o que a gente vai ver. Como isso vai ser acomodado? Com que palavras? Né? Quem vai topar? Quem não vai topar? É isso. E os assuntos muito importantes é o que vocês vão ver depois, diferenciação, importantíssimo. Diferenciação é uma palavra... Perguntem para a mãe de vocês se ela entende o que é a diferenciação. Ela vai olhar assim, né? Diferenciação dentro do apoio climático tem um outro sentido. Como que eu vou explicar? Eu perdi minha mãe esse ano, mas eu sempre pensava como eu vou explicar para ela, ela era uma leitora assim, como que ela vai entender o que eu estou falando? Se eu escrever simplesmente diferenciação, só nós aqui vamos entender o que é. Diferenciação é o que cabe a cada país. Então, você está em um restaurante e tem uma conta para pagar. Um grupo de amigos. Mas aquele tomou vinho, aquele tomou champanhe, eu só tomei água, o outro comeu filé mignon, o outro pega vegetariano, só comeu alface. Como divide essa conta? Né? Todos os países estão ali para dividir a conta. Como divide a conta? São duas coisas fundamentais nessa negociação. A primeira é a diferenciação, vai diferenciar o vegetariano, aquele que comeu champanhe, aquele que não sei o que. E existem vários critérios diferentes para isso. O que tomou champanhe vai falar, mas eu tomei champanhe nacional e ele tomou champanhe em diversões. É isso. como cada país entende a sua diferenciação? A China acha que é pecado. As emissões pecado. É fácil entender por quê. O Brasil acha que são as responsabilidades históricas. Tem críticos muito fortes a essa tendência, tem outros que não, que acham que é razoável e o Brasil está até fazendo um estudo para o ano que vem sobre como seria essa divisão de responsabilidades históricas. diferenciação é isso, uma palavra que quer dizer muitas coisas. Dinheiro, recursos, é outra coisa importante na negociação, muito importante, e dessa vez, muito ao contrário de Copenhagen, muito ao contrário, recursos também é algo que andou muito no debate. Eu nunca vi, em todos esses anos, tantas fontes trabalhando no financiamento e recursos e formas inovativas de financiar o clima. Esse é o ponto crucial dessa negociação. O próprio ministro Fabírus parece que disse ontem para o presidente Dilma que esse é o ponto. Cuidado aqui. No acordo de clima vai ter, vai ser explicado para a gente o que está em jogo no acordo, o que os negociadores estão negociando. Quanto dá para ampliar essa porta e quanto dá para fechar? Tem de tudo. Tem gente que quer uma meta de número, tem gente que quer ampliar a base de doadores, o desafio é grande demais, precisa de muito dinheiro e ninguém tem dinheiro sobrando. Como transformar esse fluxo para lá? Enfim, só uma coisa, tem algo que está no acordo e tem o debate que é fora, que é municiado por esse acordo, que é interessante de observar também. E é isso. Furos, a gente leva furos de todos os lados, inclusive furos furados, então vão tranquilos, seremos furados todos. Acho que é isso. Obrigado, Dani. Antes de passar para o Carlos e antes de passar para as perguntas, eu queria dar um toque para vocês ali naquele quadro com a minha letra horrível, está o link da página do Observatório do Clímo, onde a gente tem esses dois materiais sobre os quais a Dani falou. É um glossário, justamente com todas as siglas, todas não, muita pretensão escrever todas as siglas dessa negociação. algumas siglas da negociação e um manualzinho bem informal para a cobertura da COP21, com um pouco ali o histórico das negociações. Isto dito, perguntas para a Daniela Chiaretti. Eu acho que a gente só tem um microfone, né? Vai ter que ser fora do microfone. sem dúvidas. Não, eu queria fazer, eu não vou a cópia não, mas eu queria fazer uma pergunta. Como identifica as fontes, Dani? Você disse que ele tem que sair daqui com uma agenda meio que pré-montada, né? É, mas se essas pessoas vão estar lá no meio desse fuzuê, como é que a gente faz essa conexão para discutir pautas? É difícil. Olha, e mais difícil ainda agora, porque tem eventos que foram cancelados, eu mesmo, eventos que foram cancelados, as pessoas que iam não vão mais. Primeiro, tenta olhar no site de eventos o que está confirmado. Depois, ligue para as suas fontes. Liga. Então, ah, eu cubro o BNDES. Então, você liga. Luciano Coutinho, vai? Vai. Ele vai fazer o quê? Ah, vai falar numa palestra sobre não sei o quê. Vai assistir a negociação? Não. Ele vai ficar dois dias? Vai e volta? Vai. Ah, então tá. Onde? Onde vai ficar hospedado? É isso que eu digo. Você já tem uma agenda sua, mais ou menos das coisas que você envolve. Liga nessas fontes, pega o que for essa semana e começa. Blá, blá, blá. Vai ou não vai? Ah, não vai mais. E tenta montar a tua agenda para os dias que você estiver lá ou ficar atenta a isso. Durante, conforme a COP vai andando, esses side events tendem a... O que acontece é o seguinte. nos últimos dias o que importa é a negociação. Ponto. Sempre é o que importa é a negociação. Só que é difícil cobrir a negociação porque você vai falar ah, as Brasília, as pequenas ilhas foram lá e bloquearam tudo. Amanhã elas desbloqueiam. Então, isso confunde um pouco. Você precisa saber qual era o argumento, por que que eles chegaram àquele ponto tão radical. mas será que você precisa escrever o leitor aqui? Não sei. Depende. No final, então, você vai fazendo algum estudo que sai o observatório do clima sempre vai te dar as dicas de orofortes. Eles dão os orofortes do que está acontecendo. O governo brasileiro vai sinalizar. Não tem como você não estar mais ou menos informado. agora, no final da cópia o que importa é a negociação. Aí sim é bem difícil de entender o que está acontecendo. As antigens são dramáticas. O relatório diz que a adrenalina sobe muito. É difícil. Porque você, as coisas mudam, a gente não sabe para onde está indo. Tem uma coisa muito ruim que eu vou falar. A imprensa é a, todos os setores da ONU é a mais bloqueada. a gente não pode entrar com quase nada. O que é muito ruim. Então, às vezes, as ONGs podem entrar em alguns eventos. Nas negociações mesmo de verdade não se entra. Mas, a ONG é a, a imprensa é a mais bloqueada. A gente não pode entrar. Agora, é uma época de Twitter. Certo? É uma época de, tem Twitter, tem Facebook, tem tudo. As pessoas estão lá dentro com o computador ligado e estão tweetando. WhatsApp. WhatsApp. Sky. Você, é muito importante você saber o que está o Romano dentro daquela sala. Fica ligado em quem entrou. Segue. Siga quem entrou e presta atenção se ele vai evitar alguma coisa. Dani, Beto Gonçalves, uma coisa que você podia também comentar é um boletim que eu acho muito útil para acompanhar negociações que é o Earth Bulletin do ISD que todo mundo corre de manhã para... Ah, já pulou? Ah, desculpa. Que tem aquela sessão on the corridors que é bem interessante. Ah, isso. Isso é muito legal. Essa sessão falar, foca, né? O que está pegando. Por sinal, os corredores é uma fonte de pautas e de informação. Aproveitar bem os corredores é muito interessante. Tem uma dica que eu falaria para quem for. O jornal me perguntou o que eu precisava depois dos eventos de Paris. Eu falei que eu precisava de um telefone que funcione e um computador bom. Eu espero que nada aconteça ali. Mas, se algo acontecer, a gente precisa conseguir se comunicar com os outros, com os amigos, com o suquetel. Então, leva o telefone que a Vivo abre e tal. Ou, outra coisa que é legal é comprar um cartão ali um chip francês. O programa é um chip francês e só a gente vai ter um número que vai ter que divulgar de novo. Outra dica. Itamaraty e o Ministério do Meio Ambiente pedem quem vai estar lá. Deem os telefones e os endereços que eles quiserem. Mas, principalmente, os telefones. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Meio Ambiente e outros. ONU. Eles dão dica para as vezes. Olha, fulano vai falar não sei aonde. e a gente consegue se comunicar entre a gente. Olha, vai ter uma coletiva do embaixador em tal lugar, em tal caso. Principalmente nos últimos dias quando as coisas ficam mais caóticas. É importante. Outra coisa também que eu acho que você pode também se for em várias copias, o Itamaraty muitas vezes faz reunião com jornalistas no final do dia. Então, isso é muito interessante porque você consegue pegar muita coisa em off deles, inclusive falam informalmente e tal. Uma dica boa também para quem for é o seguinte, o Itamaraty faz essa coletiva só que ali é um problema. O Brasil é um player importante nas negociações e os jornalistas estrangeiros vão. E a pessoa tende, o Itamaraty tende a responder as perguntas dos jornalistas estrangeiros porque é uma oportunidade de colocar a ideia do que o Brasil quer. O que significa que a gente que sabe mais detalhes ou quer saber mais detalhes fica meio sem informação. Certo? O que acontece é que geralmente tem um bolinho ali e rapidamente 10, 15 minutos se costuma, eles costumam quando eles podem atender a gente, os jornalistas brasileiros e contar os detalhes que a gente quer saber. Isso é importante. Acabou a coletiva do Brasil ou não, embora. Isso aqui, presta atenção se vai formar esse bolinho. Obrigado, Dani, mais uma vez. Bom, nós temos duas opções agora, na verdade. A gente pode, eu acho que o Carlos pode falar antes do intervalo, né? Ninguém ficou preso no trânsito hoje, ninguém está com fome, então acho que vamos, vamos. Obrigado. O Carlos vai usar todo o seu poder de síntese para contar o que é a Copa e o... É, esse negócio que é interessante. Ontem, eu fiquei sabendo que o embaixador Figueiredo, esse chancelar brasileiro vai estar na Copa e ele vai estar até onde eu soube, facilitando o processo, certo? Junto com a divulgação brasileira, mas o chefe da delegação brasileira é o ministro Isabela e o embaixador Marcondes. Ah, não, o ministro da Selação Exterior. Tá. Ele fica lá o tempo inteiro? Chefe do embaixador, o embaixador Marcondes. Não fica o tempo inteiro, mas o embaixador Marcondes fica o tempo inteiro. Então, as informações de negociação vêm ali. pelo que eu entendi do Figueiredo, ele é um superável negociador e ele destravou uma conferência de Durban com palavras. Então, é muito interessante prestar atenção nisso. Ali tinha, vocês podem ver, mas ali tinha uma, uma, um momento X no final da conferência que não chegava a lugar nenhum e que tinha travado de vez. Já na madrugada de semana. E ele, o que é? O Jograu aqui. Teve uma briga imensa, era tipo três da manhã e estava lá a União Europeia brigando com a Índia porque a Índia não queria aceitar o formato legal do acordo que a União Europeia queria. Ter claramente, olha, isso aqui vai ser um acordo vinculante, de Vavá Índia falando, não, quer saber de vinculante porque a gente é pobre, aquele discurso da Índia. E aí, o que o Figueiredo, a frase que o Figueiredo usou está hoje no texto, no rascunho do acordo de Paris, foi assim, ah, é um acordo, um protocolo ou algum outro agreed outcome, algum outro resultado acordado com força legal. que o Figueiredo é um acordo. Ah, pronto. Então, ótimo. Então, Carlos Zito, por favor. Não, obrigado. Claro, será que você me ajuda com os slides porque você não eu olho para cá. Então, está ótimo. Vamos lá. Bom, falando mais uma conferência. Muitos perguntam, uma nova COP, nada se resolveu na passada. Vamos para mais uma conferência. Por que a gente tem que acreditar que essa é diferente? Por que essa é melhor? Por que essa é mais importante? De fato, essa é diferente, ela é mais importante do que as demais. Novamente, quando eu mencionei tudo isso, ela deve resultar num acordo que tenha, que seja válido, aplicável para todos os países. Então, eu vou tentar passar por isso, mas antes de entrar na COP, eu tenho que resgatar de onde vem a base da negociação. Então, a convenção aprovada aqui no Brasil, em 1992, ela trazia alguns princípios, entre eles, esse que até hoje é citado e referenciado muitas vezes, especialmente pelos países em desenvolvimento, que é o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas das respectivas capacidades. Ou seja, todo mundo tem responsabilidade, só que alguns têm mais responsabilidade. Como a Dani mencionou a conta do bar, ali o cliente que bebeu champanhe, comeu lagosta, ele vai pagar mais do que aquele que comeu um PF e só tomou água da torneia. E, de fato, isso ainda está em vigor. Outros, a convenção ela definia uma série de compromissos, alguns compromissos para todos os países. Inventários de gás de efeito estufa, todos os países têm que dizer o quanto estão emitindo dos diferentes pontos, seguindo a metodologia do IPCC. Defendia, além de metas, não definia metas, não definia que países do Anexo 1 deveriam prover apoio, financiamento, transferência de tecnologia e capacitação para países em desenvolvimento para implementarem suas ações e se desenvolverem de uma maneira mais limpa. Bom, é um tesumo, não é nem um resumo da convenção, mas são alguns elementos que são importantes para entender o processo de negociação no momento que a gente está e como esses assuntos voltaram à pauta agora. Em 97 foi aprovado um protocolo de Kyoto com metas absolutas apenas para o país do Anexo 1. Ele entra em vigor em 2005, quando a Rússia ratifica o protocolo e atinge-se um 55% do país responsável por 55% das emissões globais, ratificando o protocolo de Kyoto. O protocolo entra em vigor com o primeiro período de compromisso de 2008 a 2012. Próximo, Bom, pulando muitos anos à frente para entender esse processo de negociação, temos o Acordo de Copenhagen, que não foi um acordo aprovado por todos os países. Daniela mencionou a ALBA, que é a aliança dos países andinos. Eles não concordaram com o Acordo de Copenhagen, mas acabou sendo uma referência para anos posteriores, que esse acordo definia metas de redução para o país do Alexum e compromissos voluntários, as NAMAs citadas pela Daniela climáticas. O compromisso indicativo do Brasil voluntário no âmbito internacional foi traduzido no compromisso legalmente vinculante no âmbito do nosso arcabouço legal. O Acordo de Copenhagen não trazia nenhuma definição para o período pós-2020, então isso passou a ser discutido na COP16 em Cancún, na COP17 em Durban, e vamos para ela. Durban, África do Sul, COP17, 2017, 2011. Definiu-se, entre outras coisas, um segundo período de compromisso para o protocolo de Kyoto, seria, naquela COP não se definiu se seria de 5 anos ou de 7 anos, isso tem de até 2020, isso foi, acaba sendo definido na COP seguinte em 2012, no Qatar, e definiu, estabeleceu um mandato de negociação, que é a chamada da plataforma de Durban, este mandato é o que orienta a negociação de hoje, definia entre outros, está aqui a linguagem, o resultado dessa negociação deveria ser um protocolo ou outro instrumento legal, ou um resultado acordado com força legal, foi essa linguagem, no inglês talvez sonhe mais bonito, mas é, Everton me corrija se está correto, mas é essa linguagem que foi trazida como alternativas pelo, então, líder da negociação pelo Brasil, ou líder negociador pelo Brasil, hoje, nosso embaixador, Luiz Alberto Figueiredo Machado. E a plataforma de Durban definia, então, que o quanto antes esse processo deveria chegar no resultado, mas no máximo até 2015, por isso que a COP21, estamos às vésperas na COP21, é tão importante, que ela fecha esse mandato de negociação, e esse acordo deveria entrar em vigor após 2020, próximo. Bom, a plataforma de Durban tem dois trilhos, a gente fala do novo acordo, novos compromissos, mas ela trata também deste novo acordo e também de um aumento do nível de ambição dos compromissos existentes até 2020. Por quê? Porque a gente sabe que os compromissos existentes, a Denise citou o relatório do PNUMA sobre a lacuna entre aquilo que recomenda a ciência e os compromissos atuais, ou o ritmo das emissões atuais, que é o Nelgap Report, demonstra que a gente está fora do trilho da segurança climática. estamos emitindo em uma trajetória que nos levaria a um aquecimento global acima dos 2 graus. Então, discute-se também como aumentar a ambição antes de 2020 dos compromissos existentes. Protocolo de que outro? Não haverá compromissos no pós-2020. Como citado, a diferenciação. Embora a plataforma em si, ela não faça uma referência à diferenciação específica entre desenvolvimento e em desenvolvimento, se a gente voltar no texto daquele slide anterior que está no mandato de negociação, diz, ele fala que o novo instrumento, o protocolo ou o acordo entre as partes, resultado acordado entre as partes, ele está vinculado sobre a convenção. Então, segue os princípios da convenção, entre eles o das responsabilidades comuns por indiferenciadas. Próximo. chegando em Paris, o governo francês, o governo francês está no processo de preparação para essa conferência que não começou hoje, começou no mínimo em 2013, então, dois anos atrás. Eles começaram o processo de preparação e vem trabalhando de uma maneira coordenada com o governo do Peru, que é ainda quem tem a presidência desse processo, até a COP de Paris, com consultas intensas, com países, com grupos de países, diferentes atores, e preparou para essa conferência algo diferente do que aconteceu em Copenhagen, chefes do Estado chegaram para resolver o problema. Então, um texto de negociação que entrou com 200 páginas na COP 15, ele deveria, no final das contas, ser discutido e acordar. Aquilo que não se acordou até os 45 do segundo tempo foi para a propagação na mão dos presidentes, chefes do Estado e, enfim, de uma maneira inteligente, aprendendo a lição de Copenhagen, o governo francês convidou os chefes do Estado para estarem no primeiro dia de negociação, passam a sua mensagem política de alto nível, dão a mensagem, orientação aos seus negociadores e depois os times, as equipes de negociação entram e assumem o processo e passam a negociar o texto do acordo e os outros elementos. Então, a gente já tem mais de 660 países que, neste processo, registraram suas intenções de compromissos. Este é um fato inédito, por isso, isso torna essa conferência e resultado desse acordo também diferente. Pode-se discutir o nível de ambição, mas essa mobilização de países, no sentido de definir seus compromissos ou sua intenção de compromisso, é inédita e dar uma força para esse processo que é sem precedentes. Apesar do que, no último dia 30, a própria Convenção de Clima, o secretariado da Convenção, publicou um relatório avaliando o impacto agregado dos compromissos, das metas de mitigação de todos os países e de outros compromissos de adaptação e financiamento, mas, em especial, as metas de mitigação indica que a gente, com as propostas atuais, a gente tende a chegar em 2030 ainda com emissões crescentes, o que aumenta o risco de a gente perder o controle das emissões globais e ter muito mais dificuldades para reduzir as emissões posteriormente a ponto de nos colocar no trilho dos dois graus. Bom, no entorno dessa conferência, como vem acontecendo nos últimos anos, existe uma mobilização muito grande de toda a sociedade, haverá cerca de 2 mil eventos em todo o mundo, marchas, então, além de toda a agenda de negociação, para quem estiver aqui no Brasil, haverá evento em São Paulo, no Rio, em Fortaleza, em outras cidades, e a pauta, como a negociação se comunica, se relaciona com o dia a dia das pessoas e com aquilo que afeta a sua vida, seja a economia, a sua qualidade de vida, transporte e saúde, isso surgirá nessa mobilização. Então, como eu mencionei, uma mobilização muito grande para que isso consiga colocar um pouco mais de pressão, trazendo a expectativa da comunidade internacional, da sociedade global, em relação aos resultados que devem ser acordados pelos países. E existe, nesse ano em especial, em anos recentes, mas nesse ano em especial, um engajamento sem precedentes de diferentes, de atores que não se manifestavam tão incisivamente em relação ao processo de negociação. entre eles, líderes religiosos como o Papa, Rabinos, líderes diferentes de outras religiões, publicando documentos como a encíclica, expressando a urgência e a necessidade de que esse processo entregue resultado. Um grande engajamento de sindicatos, centrais sindicais no Brasil, há muitas que acompanham, estão sempre nas reuniões organizadas pelo Itamaraty, na Brasília, e mundialmente esse nível de engajamento é muito importante. Todos preocupados com o que significam os impactos das negociações para a questão de trabalho e emprego. E o engajamento muito grande do setor privado. Pelo menos no ano passado, nós vimos uma série de anúncios de investimentos que vêm sendo tirados dos combustíveis fósseis e passados para as fontes renováveis de energia. Aqui no Brasil, a gente tem mobilização também do setor privado, a Mariana Nicoletti, não sei se alguém do seu CEDES vai também apresentar com você mais tarde, mas o Observatório do Clima, CEDES e outras organizações, muitas outras, são mais de 100, hoje estão envolvidas numa coalizão Clima, Florestas e Agricultura tentando promover um avanço do debate demonstrando que enfrentar o desafio das mudanças climáticas não é bom para o clima apenas, é bom para a economia. Vamos lá. Governo francês e a COP de Paris depois dos atentados. Houve uma decisão de manter-se a COP21 sem nenhuma alteração na agenda oficial da negociação, então não existe essa interferência, o que acaba acontecendo é que o estado de emergência impõe medidas mais severas de segurança e, percepção do governo francês de atividades públicas. Por exemplo, a Marcha de Paris, onde se esperava haver 200 mil pessoas, ela foi vetada pelo governo, foi cancelada. Uma questão óbvia de segurança pela aglomeração de 200 mil pessoas acabam se expondo a um risco em um momento de muita dúvida sobre o que pode acontecer nas semanas se se queiram os ataques, como cancelou-se. Mas essa marcha está mantida mundo afora, inclusive em São Paulo, no Rio e Fortaleza e em outros lugares. Chefes de Estado e de Governos, Everton, eu não sei se houve desistência de algumas que eu saiba, acho que todos mantiveram o compromisso de Estado no primeiro dia e a gente tem uma confirmação de mais de 120 chefes de Estado e de Governos presentes nesse primeiro dia de volta, que será uma presença também sem precedentes, mais do que em Copiag. Em Copiag, acho que era 119, esse ano virá mais de 120. Próximo. Bom, primeiro dia, chefes de Estado estão presentes, depois assumem os negociadores e a gente entra na negociação da plataforma de DERMA. Como eu mencionei, o acordo, mais decisões complementares da Copi para processos, aquilo que não se definiu na conferência em nome do acordo e exige um processo de regulamentação, a regulamentação do acordo exige decisões acessórias. A negociação do trilho sobre maiores reduções de emissões até 2020, compromissos maiores, e essa negociação da plataforma de DERMA se encerra após a primeira semana. Marco me corrija, ministro Everton, provavelmente no meio da segunda semana, quando se encerra a agenda de negociação e a gente entra nas decisões finais da Copi, ou seja, a Copi, a plenária da Copi. Então, o sábado também, a gente vai virar a equipe e vai para a gente dos partidos. Então, a segunda, é, então, entra já na segunda-feira, até mesmo no sábado, no sexto dia de negociação, ou quinto após a presença do Cháveres do Estado, e na semana seguinte a gente tem, então, como a gente alinhava as decisões finais e fecha a conferência. Próximo, por favor. Eu tenho três minutos? Está ótimo. Bom, além da agenda de negociação dessa plataforma de DERMA, aqueles dois trilhos, a gente tem outra série de reuniões que fazem parte da agenda oficial de negociação. Haverá reuniões do protocolo de Kyoto, reuniões das partes que fazem parte do protocolo de Kyoto. Há reuniões de corpos técnicos da negociação, que são a SAPS, que é um assessoramento técnico-científico, e o SBI, que é um corpo de assessoramento para a implementação da convenção. A agenda oficial inclui uma série de eventos paralelos, citado pela Daniela, e no próprio espaço da convenção. Além disso, há agendas complementares em Lima, estabelecer sua agenda de ação Lima-Paris e a plataforma de NASCA, que é um estímulo a ações voluntárias de governos subnacionais para prefeituras, agentes do setor privado, no sentido de trazer seus próprios compromissos para melhorar o ambiente, favorecer o que os próprios governos eles avancem mais. Ou seja, não apenas depender dos governos, mas trazer ações voluntárias e novos compromissos para estimular e demonstrar que a agenda está avançando. E há uma série, uma infinidade de múltiplos eventos. Alguns foram cancelados, mas muitos se mantiveram. Por exemplo, no fim de semana intermediário das corpos, há sempre o Fórum Global de Paisagens, antigamente era o chamado Dia das Florestas, mas sempre se discutia florestas, uso do solo, com uma agenda bastante interessante, por exemplo, compromissos de restauração florestal são discutidos ali, a agenda organizada pelo governo brasileiro que deve ser conduzida na Embaixada com eventos que tratam do Brasil, que falam do Brasil, como estamos, inclusive, com participação de diferentes atores. Enfim, há uma infinidade de eventos fora que muitas vezes são distantes do espaço de negociação, mas muitos deles terão peso muito grande. Há eventos de negócios, então, grandes atores do mundo, da economia mundial, da sociedade civil mundial estarão organizados falando de saúde, falando de negócios, falando de investimentos, investimentos em renováveis, a agenda de investimentos em renováveis vai ter um destaque, novos anúncios, o que vem já acontecendo, as tendências de crescimento em renováveis, e redução de investimentos em fósseis. Próximo, por favor. Sim. Bom, temas quentes, acho que a Daniela já falou alguns, o formato legal do acordo, tem três opções ali, o Mark vai falar também, mecanismo de cumprimento, como você assegura que os países que assumem compromissos, eles vão cumprir com as suas metas, com os seus compromissos. Diferenciação entre países, como citado, quem paga a conta, a gente tem a questão das responsabilidades, com os porém diferenciados de perspectivas, capacidades, essa discussão de anexo 1 versus não anexo 1. O Brasil tem uma proposta interessante, que é de diferenciação, concêntrica, começa a criar um gradiente entre países, além dessa coisa, ricos e pobres, falar com os menos desenvolvidos, mais protegidos, promove o engajamento dos países em desenvolvimento maior e os países desenvolvidos assumindo compromissos sempre maiores. Então, é um ponto importante. Próximo, duração do período de compromisso, 5 ou 10 anos, revisão sistemática das metas futuras, evitar que a negociação, ela seja retomada, novos processos de negociação, novas metas, sejam sujeitas a um novo processo de negociação complexo. criar um sistema em que as metas, elas vão sendo apresentadas pelos países e com ciclos de revisão sistemática para aumento do nível de ambição de financiamento, perda de danos, como a gente apoia os países que já lidam com impactos de eventos climáticos extremos e tendências de mudanças ou dos impactos de longo prazo das mudanças climáticas, por exemplo, elevação do nível do mar. Isso é muito importante para países muito vulneráveis e que não têm nenhuma responsabilidade sobre o clima. E detalhamento das regras, regras de contabilidade de carbono, por exemplo, questões relacionadas ao uso da terra. Essa contabilidade de carbono é uma questão importante, provavelmente não se decide nada na COP, mas tem um mandato para que se aprimore a maneira como a gente contabiliza o carbono que joga na atmosfera. E a última. É isso, essa aqui é a babel das negociações. Se alguém não teve a oportunidade de ver esses slides, esses aí são a maneira como os blocos de negociação, mais ou menos se organizam. muitos países que fazem parte, por exemplo, o Brasil, pretensão de 67, mas se organizam também junto com Índia, China e África do Sul em negociação. Enfim, isso é só para trazer uma pitada de quanto complexo é esse processo que depende do consenso. Obrigado, desculpe, então, pela extensão. o Marco vai falar um pouco sobre o texto de Paris. bom, eu vou entrar nos detalhes de texto um pouco aqui, alguns assuntos chaves, mas alguns comentários antes. sou o Mark Lux, canadense, eu moro aqui no Brasil 20 anos, e agora é a primeira hora e muito tempo que eu posso falar com orgulho, que eu sou canadense, depois de mudança de governo, recentemente, temos um governo que ainda precisa se provar, mas muito melhor do que o anterior. Eu acompanho as negociações muito tempo, desde mais ou menos o início. Comecei a acompanhar este assunto em 1989 no Canadá e eu fui para, desde 2002, eu fui para todos os popes e a grande maioria das outras sessões de negociação. Eu fui informado antes que ia falar em português e em inglês aqui, mas hoje a vida a vida que deveria falar em português que é um problema seu que preciso aguentar o meu sotaque sorrido e todos os erros gramaticais, mas eu vou em frente aqui, eu vou para a gráfica do UNEP report. Mais, 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 vou, tenho um bem, pouco mais, mais, esta. Então, esta, esta, esta negociação é meia inversa, normalmente, negocia um acordo e depois, dentro de acordo, negociar os compromissos. Esta vez, foi invertido a ordem. Agora, já temos os compromissos para 2025 e 2030, dependendo do caso, e sabemos a nível de ambição ou, mais ou menos, o impacto do clima que vai ter. Esta, foi mencionado no início desta reunião, o UNEP Gap Report, relatório de lacuna, que UNEP, PNUMA, produz, de vez em quando, anualmente, ou mais. Esta é a avaliação, esta é a linha tendencial, que, que, que iria ter, tipo, 3, 4 graus ou mais, e, com políticas atuais, baixa um pouco. Agora, com os IMDCs, baixa até a avaliação, e, tipo, tem várias estimativas, mas vai colocar na, na caminho para, a, 2,7 graus até 3,5, com a grande, a margem de erro dos dois lados. com os IMDCs que temos. Sem reduzir as emissões globais, precisa baixar bastante para chegar na, na, para ficar embaixo de 2 graus, que é o acordo internacional que, que, onde estamos caminhando. Então, o, 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 o mérito de acordo, o acordo não é que precisamos ser, poder ser, 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 satisfeito com, com os compromissos que já temos. O acordo precisa dar confiança que vai, vai, caminhar para reduzir, para ter mais ambição na redução de emissões, até nesse período já vai ter, talvez, vai ter uma revisão de compromisso já na mesa, mas nos períodos futuros, precisa ser muito mais ambicioso em, em reduzir as emissões, e transformar para um unicórnio de baixo carbono. Passa para um que fala de assuntos espinhosos. Sim, essa. Eu vou olhar no texto em, algumas partes de texto, de, de negociação que vai falar desses assuntos aqui. Esses são os assuntos eu acho mais, mais problemáticas e mais importantes para chegar ao acordo em menos de três semanas. Primeiro, é diferenciação. Como os outros falaram, estamos caminhando de uma, uma negociação na convenção onde a diferenciação era mais ou menos definida. Tinha anexo 1 aos países industrializados que tinha a maior responsabilidade de assumir compromissos vinculantes tipo o protocolo de Kyoto e o anexo 2 que era o país de anexo 2 era os países com compromissos com responsabilidades de providenciar dinheiro, financiamento e tecnologia. Agora estamos caminhando para uma nova fase de regime onde esta diferenciação não é mais definida tão claramente. É a grande parte da discussão em Paris nos últimos quatro anos e as próximas duas semanas e meia ou três semanas em Paris como definir como definir esta nova fase de diferenciação sabemos que o mundo mudou de 92 esta lista de países de anexo 1 ou anexo 2 não é nem as maiores emissões nem os mais ricos mas é um grande desafio política e de negociação para definir como vai ser o futuro nesta diferenciação o mundo mudou mas não tanto ainda temos o mundo em desenvolvimento e o mundo desenvolvido tem países ricos e países pobres e países muito pobres e ainda precisa diferenciar no regime entre elas então tem anexo 1 e anexo 2 e o não anexo 1 que às vezes é interpretado como países desenvolvidos em desenvolvimento às vezes essas querem dizer as metropórias às vezes não em miticação essa diferenciação já tinha muito avanço em termos de INDC que foi meia auto autodiferenciação mas como isso vai ficar refletido gravado no regime que vai ser no acordo jurídico ainda não é definido e financiamento tem muito mais avanço muito menos avanço muito menos definido como vai ser esta diferenciação em termos de financiamento em transparência ou measurement reporting verificação este é outro assunto importante então definição ele corta todos os assuntos ele vai aparecer no texto todas as partes que vamos ver aqui outro assunto como eu mencionei é o mecanismo de aumentar a ambição um ciclo de cinco e cinco anos que nós esperamos com a revisão usando toda a oportunidade para deixar os compromissos de países e o acordo o mais forte possível financiamento as questões principais são quem paga e qual tipo de compromissos os países que têm a responsabilidade de pagar vão assumir e vai ver esta nova frase in a position to do so ou poto do so ou os willing to do so vai ser os anexos dois que já tinha a responsabilidade mais alguns outros de como fazer a referência para esses outros é a grande dúvida agora não devemos esquecer que temos mais cinco anos até o novo acordo vai entrar em vigor e esses cinco anos não podemos deixar passar sem fazer tudo possível para aumentar a emissão e reduzir as emissões as emissões os cientistas falam que se as emissões não chegam ao máximo e começar a reduzir até 2020 vai ficar muito mais difícil depois vai ser quase impossível fazer isso até 2020 e talvez difícil até 2030 mas o mais este tempo passa o mais difícil depois as emissões vai reduzir no ritmo depois muito mais rápido e quase impossível e outro assunto é meta de longo prazo 2050 ou final de século alguma coisa esses assuntos vamos olhar o texto passa para só uma lista de países para dar uma ideia de por que o mundo mudou esta é a lista de os países mais ricos do mundo em termos de per capita em purchasing power parity e você veja na lista de dez mais ricos os cinco deles não são no anexo dois não são nos países com responsabilidade de pagar eles são termicamente os exportadores de petróleo e gás ou catar pode ver de longe o mais rico do mundo quase dobro ou Noruega por exemplo e os outros pequenos mas tem alguns Arábia Saudita quase tão rica quanto os Estados Unidos e tem outros Coreia que é país muito indestabilizado mas Coreia do Sul lá no número 30 então por isso tem muita pressão para não deixar só os de anexo dois essa lista de países chamados desenvolvidos em 92 com as únicas responsabilidade de pagar eu diria que é muito justo esses países ter a mesma responsabilidade mas a preocupação de países desenvolvidos não são esses países que são relativamente pequenos e os mais resistentes de assumir essas responsabilidades os países desenvolvidos tem o olho principalmente em China mas também outros países emergentes como o Brasil que são ainda países em desenvolvimento é um pouco injusto essa pressão que os países desenvolvidos colocam para esses países que realmente são muito mais pobres do que eles e deixando esses países ainda meio quase livres então passa para eu vou passar alguns trechos de texto e vai ver algumas das dificuldades que os negociadores vão enfrentar essa é a meta de longo prazo tem artigo 2 esse rascunho de texto que tem todas as opções não todas opções imagináveis mas muitas opções aqui para reduzir para eliminar algumas opções chegar a um médio entre várias opções precisa eliminar esses colchetes e fechar no final uma opção por exemplo aqui na meta de temperatura tem o below 2 graus que já é acordado em Copenhagen e Cancun o mundo já aceita que deve ter o objetivo embaixo de 2 graus tem especialmente as pequenas ilhas e os países mais vulneráveis que insistem em não esquecer a meta de ficar embaixo de 1 grau e meia então eles insistem que esta seja refletida de algum 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 jeito no teste então essas são as possibilidades de refletir esses dois ou só below 2 graus below 1,5 ou 2 tão embaixo 2 graus como passivo e depois vem a questão de como refletir esta meta em termos de temperatura em algum meta em termos de emissões esta fica muito mais complicada tem várias opções aqui climate neutrality peaking of emissions peaking of emissions by 2030 or algum outro ano este é o pico que deve acontecer até 2020 mas tem 8 sete não mais então é acordar outro ano para fazer esta pico é outra meta ou de metade de século ou tem opções aqui para final de século a União Europeia colocou isso 47% embaixo de 2010 até 2050 os de nosso lado os ONGs acham que deve eliminar combustíveis fósseis eliminar emissões de combustíveis fósseis até 2050 e logo algum cedo na segunda metade do século chegar a zerar as emissões tem tem opções de net emissions e tem vários períodos de tempo over the course of the century 2050 by 2100 e essa é uma opção e tem outras opções que refletem mais os países em desenvolvimento tinham resistência de fazer uma de acordar aceitar uma meta de longo prazo de zero emissions ou alguma meta muito ambicioso sem algum conteúdo de como vai dividir a conta quem vai reduzir primeiro então essa segunda opção reflete compromissos CBDR e ele fala que develop countries devem reduzir primeiro os países em desenvolvimento depois e você vai ver muitos colchetes esse texto tem mais de 1200 dessas colchetes que delineam opções e grande parte do processo de negociação é eliminado isso é muito complicado porque cada uma dessas opções quando chega nessa altura cada uma dessas opções tem a própria história tem anos de negociação atrás disso e tem cada opção aqui tem pelo menos um país ou um bloco mais provável um bloco de países que depende fortemente manter essa opção aqui ou porque eles acham que a melhor opção deve o acordo o acordo final deve ser isso ou como moeda de troca porque negociação e os países para talvez tem alguma coisa em outro lugar que quando chega quando negocia mesmo o que nem aconteceu até agora no final de processo eles chegam na fase de troca troca e eles falam tudo bem eu largo essa opção se você larga essa outra e pode ver que é muito complexo 1.200 dessas colchetes refletindo é tudo interligado e ninguém sabe como a estratégia de todos os países que é ligado com outro assunto então passa para o medicação esse é um jeito esse é parágrafo que vai capturar algum jeito os compromissos que mais de 170 países já colocaram na mesa para criar contexto para futuro para INDCs futuros de próxima fase de negociação cada parte deve shall should vai fazer precisa fazer ou deveria fazer ou algum outro esse duplo aparece em muitos lugares no texto comunicate tudo bem todo mundo pode comunicar ou mantém ou fulfill ou implementar esta entrando a questão de se é vinculante ou não se o compromisso que você coloca em todos os países quase todos os países colocam na mesa é vinculante ou não se each party shall implement seu mitigation contribution e vinculante e muitos países não querem esta esta fazer um compromisso neste tema e tem algumas dinâmicas como Estados Unidos por exemplo se eles assumam uma obrigação para implementar as metas esta provavelmente precisa passar para o Senado este acordo precisa passar para o Senado para ser aprovado que não vai acontecer o Senado não aprova o Senado dos Estados Unidos não aprova acordos internacionais das últimas águas então este seria o básico sem diferenciação e este entra o tema de princípio de diferenciação e vai ver depois este já fala de desenvolvimento mas não logo passa para a próxima então miticação essas são as opções de como devem ser os compromissos de cada país essa opção seria na última seria não precisa mais nada se todos todos países precisam colocar uma meta deixa assim e essa seria sem diferenciação essa opção dois é quase binária como como no plan ou fase interior ou uma interpretação muito restrita de convenção quando quando países de um devem ter economia absoluto emission reduction targets comparable measure so tem um shall undertake quantified targets e developing countries should 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 versus shall should undertake mitigation actions como NAMAS como na Valley Action Plan de Copenhagen e tem outros mas este é um exemplo de diferenciação e aqui é esta opção três é um texto common but differentiated responsibilities and respective capabilities com esta frase aqui in light of different national circumstances de onde também este in light of different national circumstances alguém sabe esta frase apenas é o primeiro no acordo de Estados Unidos e China e foi um acordo bilateral o jeito dos Estados Unidos aceitar o princípio de se lidiar com esta adição aqui em light of different national circumstances e depois de ser acordado entre China e Índia foi incluída na Lima na decisão de Lima a decisão principal de Lima para este processo e tem uma chance que esta vai ser a solução para lidar com a questão de diferenciação aqui se não pode chegar nada mais detalhado eles podem ficar com isso alguém me conta o que quer dizer em light of different national circumstances porque eu não sei que eu vi de um negociador senior de na verdade Estados Unidos que eles não sabem bem o que quer dizer mas que eles sabem que não quer dizer que pode ter uma diferenciação binária entre anexo um e os outros então precisa refletir de algum jeito as circunstâncias como elas estão evoluindo então uma próxima já foi vai para as finanças então tem cinco anos mercado isso é rápido as dois opções é um assunto muito controversa os países vulneráveis pequenas ilhas que vai sofrer danos perder talvez o país inteiro eles querem de todo jeito esse loss and damage fica no acordo então opção um é refletir algum jeito do acordo legal que vai sair de Paris ou opção dois no reference to loss and damage então isso é claro finance tá bom eu vou terminar com isso para mim eu passo a maioria do meu tempo o acíclo que eu lidero para WWF tem uma coisa importante nesta primeiro all finance flows that we promote be consistent with transformation to low então esse não é só o dinheiro que vai passar pelo mecanismo de convenção esse seria um compromisso com o todos os investimentos na economia inteira mundial deve promote be consistent with transformation to low low emission climate resiliência eu acho isso importante mas este não deve substituir os compromissos que os países vão fazer para dinheiro no mecanismo de convenção que o resto aqui então option 1 tem isso que all parties shall mobilize facilita mobilização of finance in line with their respect envolvendo artificial fluid capability esta é a opção sem diferenciação o outro é agora tem tem eu acho que esta última aqui esta opção 2 é que só anexo 2 só países anexo 2 tem responsabilidade de provide e mobilize recursos para adaptação e mitigação e entre esse binário anexo 2 é o único com responsabilidade e entre eles tem várias outras opções que talvez vai uma possibilidade seria algo como develop countries should take a or a developed country shall provide resources para os países devolvidos e outros lembre isso should complement such efforts para definir que os países devolvidos os mais ricos os maiores responsabilidades maiores tenham maior responsabilidade para promulenciar financiamento mas abrir caminho para reconhecer que outros países também podem complementar o que está acontecendo o Brasil fala de South cooperation China recentemente anunciou que vai providenciar 3,1 bilhão de dólares que não por coincidência eu acho é um pouco mais do que os 3 bilhões dos Estados Unidos vai contribuir para o fundo verde China vai contribuir 3,1 bilhões para cooperação sul-sul e não tem essa modalidade de cooperação sul-sul acho no texto não existe no texto inteiro mas algum reconhecimento assim talvez vai ser caminho para chegar a um acordo mas realmente este é o assunto mais difícil e espinhoso para resolver esta mexe com toda a estrutura de convenção que dividiu entre os países em desenvolvimento tem ela sempre tinha a possibilidade de usar como como defesa contra a pressão para fazer mais o artigo 4,7 de convenção que fala que os países em desenvolvimento o dever deles de cumprir suas responsabilidades depende a medida de os países desenvolvidos providenciam dinheiro e tecnologia e realmente os países desenvolvidos não impressionam muito no passado tem pouca indicação que vai impressionar muito no futuro de providenciar muito dinheiro a quantidade de dinheiro que passou na convenção não é impressionante acho que eu preciso deixar por aí tem várias outras coisas aqui mas mas tem nós os ONGs o Climate Action Network ou WWF uma das discussões mais importantes desta negociação é avaliar quando chegar quando fecha bate o galvo para fechar o acordo como vamos reagir como nós como ONGs vamos declarar que tudo foi um fracasso enorme ou um sucesso completo estamos estamos imaginando vários cenários se tem alguma coisa super boa em mitigação fraca em financiamento colocando vários cenários que nós achamos são os mais prováveis e fizemos uma brincadeira de colocar elas o mais otimista da new hope nova esperança para o regime de clima intermediário maybe later fica meio ambíguo e tudo depende do que vem acordado depois e vai deixar muito para futuro para definir e depende se tudo é fraca muito ruim no futuro isso vai determinar que talvez seja ruim ou bom é o pior que chamamos um zumbi que um vivo morto um regime de clima vivo morto mas sempre vai ter muitas partes políticas tendendo a apresentar como um sucesso que sempre acontece realmente tem uma pressão enorme realmente é uma responsabilidade se declarar se nós como ONGs pronunciar que é um fracasso as consequências disso são graves são super graves se tem outro fracasso como como Copenhagen talvez vai mandar uma mensagem para investidores para políticos que realmente o mundo ainda não leva esse tema muito a sério os políticos não estão chegando a um acordo que vai resolver a indústria de petróleo vai poder dizer então podemos continuar a queimar investindo em produção de combustíveis fáceis para sempre porque o mundo não vai reduzir e tem consequências como nós responder a esses cenários então isso eu vou deixar obrigado Obrigado Marc a próxima pessoa a falar vai ser a pessoa que tem o emprego mais difícil aqui nessa sala o emprego eu e a Nick Samson da Embraixada da França quase nada está acontecendo no país dele nos últimos dias quase nada vai acontecer no país dele nos próximos dias então o Ian vai falar um pouco qual é o papel da presidência francesa agora na COP e ainda mais depois da tragédia da sexta-feira 13 Bom, queria agradecer primeiro ao PNUMA e ao Observatório do Clima pelo convite o Observatório do Clima é uma das minhas fontes do meu trabalho difícil como se fala com artigos bem interessantes então agradeço também por seu trabalho agradeço por a ocasião de participar dessa oficina apoiada pela Embraixada da França e apresentar a vocês o papel da França vou aproveitar do fato que já muitas coisas foram ditas sobre o texto sobre as negociações vou falar mesmo só do papel da França como presidência bom, como todo mundo sabe faltam sete dias a COP começa as anas que vem mas, como já foi dito é um caminho longo do papel da presidência francesa desde setembro de 2012 ou seja, três anos quando o presidente francês decidiu anunciar a candidatura da França para ciliar essa COP como já foi falado essa COP 21 de 2015 é a COP onde se tinha já decidido que temos que chegar a esse vou ler porque protócolo instrumento jurídico o resultado acordado com a França legal para tudo o que vai suceder depois de 2020 bom, então sobre o papel a responsabilidade da França é dupla tem a parte mais logística que é o fato de ter que é acolhar sediar a COP mesmo durante duas semanas e esse é um trabalho feito com a supervisação da ONU da UNFCC sei que as siglas não são mas aqui todo mundo entende as siglas então vou usar algumas e o segundo papel que é o mais importante é o papel de facilitar o debate entre os países que é mesmo o papel da da presidência da COP só para lembrar a presidência vai começar só no dia 30 o Peru que é presidente até o dia 29 à meia-noite ou 23 de 59 e a presidência será eleita só no dia 30 de manhã e nesse papel de facilitar os debates nós temos que assegurar um funcionamento transparente inclusive do processo de negociação e ser atentos às preocupações dos países das situações nacionais estamos falando das circunstâncias nacionais das posições das necessidades e ao longo do tempo ficando imparciais então primeiro vou falar da parte que é logística e aqui é o papel de sede mesmo bom é um pouco mais rápido porque como todo mundo sabe estamos aguardando 40 mil pessoas mais ou menos que são os delegados de 195 países mais a União Europeia e uns 3 mil jornalistas alguns desses 3 mil jornalistas estão lançados isso será a maior conferência diplomática internacional jamais organizada pela França ou seja é um desafio enorme e também será uma das maiores conferências sobre o clima jamais organizado então vou aproveitar para confirmar o que já foi dito que publicou o chanceler Laura Fabius semana passada depois dos atentados que claro a COP vai ser claro é mantida vai acontecer teve rumores sobre se vai ter as zonas nuas não vai ter tudo tudo o que está em lugares fechados que são facilmente seguráveis vai acontecer o único que não foi autorizado pela Prefeitura é o que é difícil de segurar que é essa marcha mas tudo o resto fica porque tem o papel do jornalista o papel da sociedade que é muito importante na COP bom então sobre as condições só rapidamente o papel é difícil porque temos que ter as melhores condições o objetivo é deixar as delegações trabalhar esse é o objetivo primeiro mas para as delegações os jornalistas tudo isso mas para tudo isso precisamos de um ambiente alojamento transporte tudo isso só conta de uma coisa o português não é 50 km de Paris saindo de Paris é 12 km e na hora 50 talvez de Marseille mas não eu sei que vai ter muito trânsito e tudo isso mas por exemplo no dia 30 com o chefe de estado a rodovia vai estar fechada só para garantir o acesso mas bom sobre o aspecto logístico felizmente parece ter uma infraestrutura hoteleira razoavelmente desenvolvida tem quartos o prazo de divulgação de sites do mundo e o sítio mesmo do aeroporto foi escolhido porque ele está próximo dos aeroportos do aeroporto de Anjo de Roacite a parte do aeroporto de Bourget para os chefes de estado que vão chegar aproveito para dizer que a cifra que eu tenho hoje de chefes de estado confirmados é de 138 138 o chefe de estado e de governo que por enquanto tem confirmado sua presença no dia 30 então no centro de conferência como foi já apresentado pela Daniela Quiret tem essa zona azul e tudo isso em cada zona vai ter espaço para os jornalistas trabalharem com acesso na zona azul na zona no espaço aberto espaço de geração clima aproveito também para dizer sobre o credenciamento que foi falado teve tudo umas coisas o credenciamento é feito pela ONU a França não tem nada a ver com o credenciamento dos jornalistas mas a data foi adelantada adiantada antecipada e esses dias eu vi no site que tem essas confirmações de que está credenciado ou não porque é importante também no acordo entre a França e a ONU para sediar essa copa vai ter facilitações para as pessoas credenciadas entrarem no território e como a Daniela falou de imprimir esse credenciamento é uma coisa que vai ter que apresentar na atuana não é a fã da polícia de imigração porque quem está credenciado tudo é mais fácil não tem que apresentar não sei o que ação de crédito tudo isso mas é bem importante ficar certo que o credenciamento foi não só pedido mas otorgado aproveito também para dizer para os que estão lá o ministro decidiu o ministro que estava ontem em Brasília ele decidiu na semana passada que os conselheiros de imprensa das 11 embaixadas vamos dizer maiores incluindo o Brasil os conselheiros de imprensa vão ir à COP e vão ficar à disposição durante as duas semanas para os jornalistas brasileiros que vão estar ali o conselheiro de imprensa e a embaixada em Brasília meu colega Tibor Espanhol eu até tenho aqui para quem quiser os dados dele o whatsapp tudo isso para vocês fazerem trabalhar um pouco porque ele vai estar lá não vou falar das zonas de Leoburgé porque isso já tudo sabe só para dizer que também outro objetivo logístico da França é que como a forma tem que ir com o fundo tudo que é organizado na COP e os prédios tudo isso vamos compensar as emissões porque claro não vamos falar de clima fazendo uma conferência que vai destruir tudo então as normas de qualidades ambientais são todas bem surveilled ou seja aplicadas para a construção ou a desmontagem do sítio muitas medidas foram feitas para reduzir as emissões de gás de efeito na conferência transporte público para os delegados que vão ter o passe o bilhete único de graça para usar esse transporte público que é feito desenvolvido outra coisa também importante é a distribuição de água é algo terra a terra mas a água em vez de gastar tantas garrafas de plástico vai estar a água de Paris que é bem potável eu bebo ela quando estou lá vai estar disponível para todo mundo para beber essa água e ao final também todas as emissões da COP não estou contando os trazados das pessoas porque isso não vai poder começar mas tudo que é feito localmente o transporte vai ser compensado tem um gabinete que foi mandatado para calcular isso um gabinete independente e a gente vai financiar projetos de reforestamento ou de energias renováveis nos países do sul bom passando do desafio logístico é o desafio real do ponto de vista formal que é cumprir esse compromisso que todo mundo está falando que foi decidido em 2011 em Durban de chegar a esse acordo então o papel da presidência nesse âmbito é facilitar os debates claro aproximar os pontos de vista e assegurar um funcionamento transparente inclusive das negociações porque eu não quero estar em um lugar onde algumas delegações estão fazendo coisas do lado deles e decidindo as coisas e que todas as partes não estão no processo então estamos aqui ok acho que pode expressar no seguinte ok então desde o início 2012 desde que a França foi eleita para assidiar a França sempre atuou com naturalidade sendo atenta a todas as partes para ouvir todos os pontos de vista como já falei e também os países mais vulneráveis que nem sempre tem as suas posições conhecidas nossa naturalidade está um pouco facilidade pelo fato de que a França sendo na União Europeia não vai negociar em si porque a posição comum foi já decidida em 1828 e é o comissário que já falamos o Arias Caneta que ele é que negocia em nome dos Estados Unidos o engajamento das autoridades francesas desde um ano dois anos foi visto a todos os níveis vou começar pelo nível maior que é o presidente da República então o presidente da República ele intensificou suas viagens desde dois anos para associar o máximo de apoio internacional à ação pelo clima então aqui tem algumas das viagens onde ele fez apelos públicos em Filipinas e na Martínica francesa e no Marrocos participou a várias cúpulas para que esse tema seja presente nessas cúpulas e também por exemplo anunciou nossos compromissos sobre o financiamento do clima na Assembleia Geral das Nações Unidas de setembro também quero falar da sociedade civil porque o diálogo foi constante com a sociedade civil o ministro recebe as ONGs francesas muito frequentemente e por exemplo o presidente convidou uma cúpula das consciências em julho onde teve muitas pessoas de quem já falamos líderes religiosos pessoas que têm influência nas opiniões segundo sobre os ministros temos o chanceler que estava ontem em Brasília ele fez uma volta ao mundo uma semana antes da COP foi para a Índia África do Sul Brasil para ver os parceiros bem importantes nesse processo e ele multiplicou as viagens desde dois anos falando da COP ele foi ele foi também só para ver alguns lugares onde foi foi para Bangladesh e ele encontrou também ele foi para Bolívia onde tinha uma cúpula sobre os povos foi falar com as ilhas em Nova Caledonia e também foi a PON durante a última sessão formal de negociações ele foi para encontrar as delegações para mostrar a presença do ministro nesse processo que ele vai ser o presidente a partir do dia e ao nível técnico que somos nós a nível técnico também o ministro decidiu nomear aqueles embaixadores aqui são embaixadores com muita experiência e eles foram nomeados para regiões e para ir no mundo inteiro para encontrar as autoridades e falar bom, aqui não foi o João Mandelson que veio foi o chefe dele foi a Laurence de Liana que veio em julho que é a embaixadriz pelo clima mas então para falar do João Mandelson ele veio no Rio de Janeiro em setembro para encontrar com as empresas ele foi no evento da CMI o evento que era no início do mês de setembro sobre sustentabilidade e ele falou do papel da França do objetivo da França em frente das empresas das indústrias brasileiras por fim tem a rede diplomática felizmente a França tem uma das três maiores redes diplomáticas do mundo temos 162 embaixadas e desde dois anos estamos falando de COP21 COP21 todas as embaixadas mesmo as mais pequenas estão trabalhando sobre o tema plenamente mobilizadas informando o Paris sobre as posições e as situações contribuindo sobre o diálogo bilateral com todos os parceiros com todas as partes e também não só no nível político as divisões de cooperação de comunicação estão ajudando o debate a se desenvolver a abertura com a sociedade civil já falei bom, afinal esses esforços que ao nível nacional são inéditos ou seja eu sou muito jovem então não posso falar de história mas o que meus colegas falam é uma das primeiras ideias que o aparelho administrativo francês está tão engajado com um objetivo que é essa coop a ideia é a aliança de Paris por isso a aliança de Paris que tem quatro quatro pilares como te fala isso? pilares e a ideia é chegar a assegurar que o aumento da temperatura média não ultrapasse os dois graus então os pilares são separados mas cada um estão complementares se reforçam claro estamos falando do acordo que já foi falado então não vou dizer muita coisa sobre o acordo tem as contribuições nacionais tem duas hoje que foram submetidas tem o Irã e o Sudão do Sul South Bank então estamos em 172 partes que submeteram as IMS um capítulo financeiro que é para assegurar que os fluxos financeiros dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento sejam redirecionados com essa ideia de transição econômica e ao final tem o que chama Lehman Paris Action Agenda isso também é uma das coisas que se a gente fala aqui todo mundo entende ou muitas pessoas entendem mas o público não então é todas as soluções que estão sendo desenvolvidas agora ou seja não estamos falando depois de 2020 estamos falando de antes de 2020 as soluções que são desenvolvidas pelas empresas pelas cidades pelas regiões pelos estados federais e que é um negócio de dia a dia que ajuda o papel dos estados então esses quatro pilares o objetivo é ter um sinal claro global que estamos transformando nossos modelos econômicos e como o chanceler diz ontem na conectiva de imprensa no Itamarati Paris não é o fim do processo ele falou é o turning point estamos indo para depois acho que é depois talvez o acordo de Paris claro tínhamos que construir ele antes então como é muito tem uma urgência de fato de ter esse mandato de decidir na COP21 não vamos fazer esse Dr. Evil que fala maybe later isso não é objetivo não vamos falar maybe later então por isso todas as ocasiões possíveis foram usadas além do processo formal de negociação que se plataforma de dúvida das negociações formais o chanceler os ministros usaram todas as grandes reuniões para falar disso e também organizamos reuniões informais acho que talvez é o seguinte não depois também vou falar sem o powerpoint porque de fato os diplomatas com o powerpoint não são muito bons então está dizendo sim organizamos além do processo formal o chanceler ele organizou processos informais que talvez já muitas pessoas sabem que foram as duas reuniões informais que foram organizadas em junho e setembro com o formato de uns 30 países e a pre-cop que aconteceu há duas semanas agora onde 68 países foram representados claro aqui para que tenhamos uma representatividade estou também falando desse esquema onde víamos todos os grupos de negociação o difícil era ter países convidados que representassem todos para ter uma representação dos grupos e geográfica e ao final uma das inovações nessa cúpula nessa cop que você também já falou é que os chefes de estados de governo foram convidados antes em geral eles chegaram depois para constatar o que não foi feito mas agora eles foram convidados o dia antes do dia 30 esses 138 eles vão chegar e vão dar um impulso político para as negociações que vão acontecer depois bom falando de tudo isso eu acho que no nosso sentido tem algumas razões objetivas de ser otimistas temos essas INSS o mapa não está totalmente atualizado a cifra também porque hoje são 172 representando 91% das emissões globais isso não era óbvio que todos os países ou a maioria dos países iam fazer essas contribuições e é a primeira vez na história das negociações climáticas que isso acontece tem países diferentes níveis de desenvolvimento com mix energéticos muito diferentes bom tem um movimento geral dos países mostrando sua vontade de lutar coletivamente sobre sobre tem um tempo aí dois minutos e meio bom então como eu falei a diversidade dos países que entregaram suas INSS é a prova que todo mundo estava on board antes dessa INSS e como vimos no processo aqui no Brasil foram processos que permitiram debates nacionais as sociedades estão cientes do que está acontecendo bom os relatórios do PNUMA e da Convenção Curata que falam já mostra que o caminho não está ainda abaixo dos dois graus mas isso mostra que estamos num caminho positivo sobre o capítulo financeiro que eu acho que foi a França tem se mobilizado muito sobre o papel do financeiro na aliança global e com nossos parceiros queremos reforçar o compromisso de chegar aos 100 bilhões e isso era muito importante dentro da COP porque isso é para gerar confiança entre as partes porque esse compromisso é até 2020 mas temos que mostrar que estamos indo até lá e por isso pedimos para o CDE e um think tank que se chama Climate Policy Initiative de construir uma metodologia para tentar analisar porque tínhamos sim fazer 30 e 170 bilhões o que é uma fochete bem larga e bom chegaram a 62 bilhões o que para nós mostra que estamos indo no caminho ao céu o presidente Hollande também confirmou que nós iríamos aumentar nossas contribuições de 3 a 5 bilhões e bom só para tomar dois exemplos também porque não são tem a maioria é claro são fluxos públicos mas esses fluxos públicos tem que ser acompanhados por fluxos privados e eu vi que a semana passada por exemplo tem dois bancos franceses sendo bancos maiores da Europa o BNP Paribas e o Sociedade General que anunciaram que iam dobrar os financiamentos que eles trazem que eles alocam a energia renováveis no caso do BNP Paribas por exemplo é um aumento de 7 bilhões de euros a 15 bilhões em 2020 e ao final sobre a ação Paris-Lima o Lima-Paris ou a agenda das soluções isso é uma iniciativa conjunta da presidenta francesa com a presidenta peruana e o secretário do geral da ONU e a ideia como já falei é mostrar que os governos e os atores não governamentais estão todos juntos atuando e determinados a agir juntos tem muitas iniciativas promovidas paralelmente a COP vai ter essa agenda Paris-Lima com o dia maior que é o dia 5 o sábado 5 de dezembro Action Day tem muitas pessoas que vão ser convidadas tem o presidente do BNDES que foi convidado para falar por exemplo do etanol de segunda e terceira geração esse dia lá vai ser o dia da ação estamos falando de antes de 2020 todas as ações pragmáticas que contribuem para chegar a essa transição a economia de baixo carbono só para falar um pouco rapidamente a plataforma NASCA alguém conhece é a plataforma da convenção onde as empresas os governos locais registram seus compromissos e vimos no mês passado um aumento bem grande eu acho que quase dobraram o número de compromissos estamos em 8.500 compromissos registrados na plataforma o Brasil também não fica por fora eu olhei das 10 maiores empresas brasileiras 8 já registraram seus compromissos na plataforma tem 7 estados federais sobre os 27 e lembrando que o Action Day no dia 5 é o o dia maior sobre esse nosso seguinte que é o planilha somente do mundo ao final teremos pouco tempo porque como todo mundo sabe são duas semanas de negociação na realidade uma semana da plataforma de Durban que tem que entregar no 5 ao meio dia o texto para a Copa e por isso também foi decidido que as negociações começarão no dia mesmo da abertura depois da abertura pelo chefe do estado vai ter negociação não é na terça de manhã e bom para concluir o desafio é grande porque como foi dito muitas vezes somos a última geração que pode agir e claro com toda essa expectativa que foi construída se chegamos com esse zombie com a lipstick ninguém vai ficar contente e vai ter a pressão menor então por isso também queria dizer e esse era o objetivo do projeto o papel da presidenta francesa desde 3 anos foi de poupar nenhum esforço para atingir esse objetivo agora o que falta é dar o impulso político no início da conferência deixar os negociadores ministro Everson trabalhar para passar o texto para a COP e como o ministro disse 3 dias atrás o objetivo é chegar na noite de 11 de dezembro com 6 palavras claras que são o acordo de Paris foi adotado obrigado obrigado alguém tem perguntas foi ali são duas perguntas rápidas uma eu só não entendi você disse uma data para entregar o texto e a outra quando você mostrou o mapa das INDCs na América do Sul tinha um alguém em branco mas continua em branco sobre o dia eu acho que o objetivo dito pelo chanceler é que ao final do processo ADP eles têm que chegar os co-presidentes o Estadinho e o Argelino e chegar com o texto para entregar para a COP e o objetivo dito é no dia 5 no sábado ao meio dia mais ou menos só de forma da aliança de responsabilidades por sociedade sustentável e você falou sobre uma embaixatriz pelo clima você acredita que seria uma pessoa poderia ser mais sensível à sociedade civil, a propostas quem é essa pessoa sobre o embaixadista o clima? Talvez eu não use a palavra exata ela é embaixadista para negociações sobre o clima ou seja, ela vai chefiar a delegação ao nível técnico francês ela é Laurence Tubiana T-U-P-I-A-N-A Tubiana T-U-P-I-A-N-A e sobre o fato da escuta da sociedade civil durante todo o processo teve, por exemplo, se eu tenho um exemplo da Precop, quando os ministros foram convidados, o chanceler Fabioso organizou uma sequência com a sociedade civil que é representada com a Convenção Quadro para ter um encontro com ele e os ministros representantes dos grupos de negociação isso foi na manhã, acho que no domingo no dia 8 não é a única vez não estou tomando um exemplo Obrigado Bom dia, o meu imago logística você poderia repetir ou reforçar a questão do transporte que não entendi o que tem a partir do transporte local? Sim, as pessoas que têm o credenciamento eles vão ter acesso, claro bom, da parte logística mesmo de onde vão sair os ônibus, eu não sei mas, ou seja, no site eu posso até lidar eu vou lhe dar o contato do do conselho de imprensa que está e nos dar para saber de onde vão sair os ônibus eu acho que você vai ter os tronatórios públicos que são muito bem organizados e ao chegar lá vai ter ônibus que vão fazer navete ou chatur eu ouvi que vão ter o badge a mesma coisa que nós pagamos para ter tipo um bilhete único e até no dia 30 para facilitar a vida dos parisenses eles vão ter o transporte de graça para eles não tomarem os carros o painel deste bloco jornalistas que cobriram copes enfim, para relatar as suas experiências principalmente as roubadas as coisas para quem vai para Paris o que fazer, o que não fazer então eu queria chamar a Giovanna Girardi do estado de São Paulo e o Gustavo Faleiros do InfoAmazonia e se a Dani Chiaretti quiser também eu acho que ela devia join the game quem quer falar primeiro o Gustavo já teve um copos mais antigo bom dia boa tarde a todos obrigado Claudio e turma pelo observatório pelo convite Claudio me pediu para contar trazer umas boas histórias e agora ele falou de roubadas a verdade é que eu nem sempre vejo roubadas porque cobrir a copia para mim é um grande prazer na verdade eu tinha passado depois de Copenhague duas copias e voltei a cobrir a de Lima no ano passado e também que realmente profissionalmente é muito satisfatório muito prazeroso cobrir as copias mas eu vou vou pensar umas historinhas aqui rapidinho depois passar para para a Giovanna e para a Dani contar as historinhas delas também para vocês mas a primeira copia que eu cobri foi de 2005 de Montreal e é legal que o Mark está aqui porque o Mark me ajudou muito naquela copia eu cheguei super de paraquedas apesar de estar cobrindo o meio ambiente há um tempo desde 2001 naquela época eu cheguei foi a primeira copia e a primeira coisa eu cheguei na segunda semana a primeira coisa que as pessoas estavam dizendo era o Brasil está ajudando os Estados Unidos o Brasil está ajudando os Estados Unidos porque está se posicionando contra a convenção e não sei o que e para mim foi muito difícil naquele momento entender aquilo até um dia que eu estava na hora do almoço e resolvi sentar eu vi o André Correia do Lago que é um diplomata que não sei se ainda está envolvido com as negociações mas um diplomata mais graduado do Itamaraty está no Tóquio está em Tóquio e o Everton Vargas também super graduado era naquela época o chefe da divisão do meio ambiente eu falei assim eu vou sentar com esses caras na hora do almoço eu não quero nem sumir eu cheguei sentei na mesa e falei vocês têm que me explicar o que está acontecendo e foi lindo porque desde aquele momento eu sigo aquela trajetória que começou com aquelas explicações sobre as duas trilhas eu não vou entrar nos detalhes das duas trilhas mas que me fez entender porque as ONGs estavam falando que o Brasil estava ajudando os Estados Unidos porque o Brasil estava abrindo naquele momento a possibilidade de negociar coisas fora do protocolo de Kyoto estava abrindo que era o que os Estados Unidos queriam mais discussão na convenção envolver os Estados Unidos não trazer os Estados Unidos para o protocolo de Kyoto mas deixar que a negociação dentro da convenção evoluísse então tinha essa crítica e foi para mim muito interessante e naquele momento eu entendi a importância de ter essa discussão dentro da convenção no tema de florestas que abriria a possibilidade de incluir o tema de florestas e essa foi talvez a roubada na que eu me envolvi o Cláudio está envolvido ele nem sabe ele vai saber agora primeiro a mão como ele esteve envolvido nessa roubada porque eu fui cobrindo para o valor em 2005 e eu sentei com o Rui Degóis alguém conhece se lembra do Rui Degóis tinha sido do Greenpeace e naquela época era da Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente mas um super negociador que sabia tudo dava uma força tremenda para o Itamaraty mesma coisa sentou comigo me explicou porque o Brasil era contra o RED o que se chamava RED no formato tradicional que era de compensação crédito de carbono por floresta eu não entendia por isso por que o Brasil era contra eu simplesmente não entendia afinal era tão óbvio que você pudesse ter uma oportunidade de ter crédito de carbono por floresta e ele me explicou e eu posso dizer de uma forma pouco jornalística que quando eu entendi aquilo eu até fiquei orgulhoso da produção brasileira me deu um sentimento de patriotismo nossa o Brasil quer fazer mais do que está sendo proposto afinal a proposta brasileira para a floresta sempre foi um compromisso efetivo de redução não compensar ou seja reduz o desmatamento e corta os outros países também reduzam as emissões de produtos de terra sem ter um esquema de crédito de carbono e tinha toda uma turma lá aquele Telma que era do INPE que tinha um argumento super claro de como isso não daria certo ter um crédito de carbono para florestas embora hoje ainda tenha países dependentes tem modalidades que permitam isso dentro da convenção mas o rolo foi o seguinte quando eu entendi todas as siglas tudo 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 eu achei que todo mundo tinha entendido eu não sei se vocês como jornalistas já tiveram esse problema quando você entende uma questão muito complexa você acha que automaticamente o seu público entendeu também porque você entendeu aí eu sentei naquele último minuto escrevi aquele texto incrível eu achei incrível não foi publicado e o editor do valor me ligou no outro dia que entra o Cláudio ele falou assim por que você não pode fazer uma matéria tão clara quanto a matéria da Foja quem que foi que foi essa matéria foi você foi isso esse foi o meu chamado por que você não consegue fazer uma matéria tão clara quanto a matéria da Folha reescreve a matéria deixando tudo clara e foi essa é uma experiência bastante ilustrativa sobre a cópia em geral porque você vai lá nossa, entendi o que é NDC entendi o que é o X o G77 aí você bota aquele monte de coisa no texto e não significa que automaticamente o pessoal vai entender pulando pra frente eu queria contar mas eu vi que vai demorar muito os episódios que eu passei na cópia de Bali foram muito interessantes que eu acho que não não vão acontecer agora em Paris que é a chance de poder sair e conhecer o que está fora da cópia então em Bali graças a WWF a gente foi realmente conhecer uma uma comunidade que estava tendo problemas de perda de pesca por conta do aquecimento ali tinha sido um ano de alninho da população mudança climática mas foi uma chance incrível de conhecer fazer uma matéria fora do escopo da cópia então foi longe de ser uma roubada mas o que eu quero eu coloquei só esse ponto pra contar que em Copenhague não tinha a menor esperança a menor esperança a Dani mencionou aqui Copenhague foi super confuso então vou resumir essa roubada de Copenhague foi basicamente isso você chegava lá você fala assim hoje eu vou cobrir o site event sobre metas de desmatamento do Brasil você sentava no site event chegava alguma coisa no seu celular ou no seu computador acabou de vazar o texto dinamarquês não sei o que acabou o seu dia entendeu aí você vai no site event você que está super afim de fazer uma matéria especial sobre adaptação não sei quem desmoronava tudo então Copenhague em geral foi uma roubada foi chato de cobrir apesar de falar nossa que momento especial foi uma roubada porque não dava você fazer o que você planejava você era pautado assim parecia que passava um caminhão te empurrava assim agora você vai fazer isso aqui aí você vai fazer aquilo lá e não dava pra fazer o que era planejado e o final pra terminar aqui essa pra Giovana foi realmente decepcionante pra todo mundo não foi só um um papo que foi um fracasso foi um bode assim eu falo pra vocês eu não cobri mais cópia porque eu fiquei de bode bode mesmo porque eu passei a noite inteira sei lá duas noites acordadas junto com o Eric Câmara que eu conheço o Eric da PVC gente lá vinha na mesa se revezava ela não cobria não sei o que aquela emoção vamos ver o que vai dar e o final foi tão o meu sentimento foi assim eu tô aqui dormindo pouco virando a aula dormindo mal comendo mal cobrindo sei lá dando o máximo primeiro eu achei que o público não tava tão interessado quanto se supunha que tá interessado aí depois você fala assim ah eu tô escrevendo um monte de coisa que não vai dar em nada então eu vou fazer outra coisa vou pra Amazônia cobrir coisa que não interessa pro mundo entendeu então eu me dei um bode assim sério aí eu não fui mais e o ano passado eu voltei e achei que não é tão roubado assim uma percepção muito importante de Copenhague que eu acho que que eu queria compartilhar com vocês é o que eu vi em 2005 da trilha da segunda trilha eu acho que acabou se confirmando em Copenhague porque pode parecer uma maluquice minha talvez o Mark seja a pessoa mais qualificada pra comentar isso mas o que se discutia em 2005 que os Estados Unidos estavam comendo por fora se concretizou o que a gente tá falando hoje de INDCs essa minha percepção é de que a posição de um um player tão forte como os Estados Unidos acabou vencendo você não precisa de compromissos assinados você precisa de acordos bilaterais você precisa de países apresentando propostas aquela ideia de que você não precisava de um protocolo de triúdo pra atuar acabou se concretizando que o acordo do clima não é tudo também acabou se concretizando acho que ninguém falou aqui dentre os embaixadores ou o rapaz aqui da França de que Paris ótimo importante se supera o E 40 mil pessoas mas não é tudo e isso também se concretizou em Copenhague a sociedade civil tem um papel muito mais importante isso eu acho que ficou também pra mim bom eu vim depois do bode eu só comecei a cobrir os copes em Doha como até eu achei bacana vocês colocaram nesse especial que vocês fizeram de cobertura que é eu cobri Doha Varsóvia e Lima que é tipo a antissala de Paris então então foram coberturas um pouco diferentes assim porque não tiveram essa emoção toda de Copenhague e o que eu percebi cobrindo essas três copes é que assim eu sempre chego na copia pensando ai meu Deus o que eu tô fazendo aqui de novo porque raios eu vim cobrir esse evento de novo é dor de barriga é frio na barriga você fica o tempo todo por quê? porque é difícil cobrir assim acho que acho que tem muitas saídas a Dani apontou várias delas todo mundo que veio antes de mim mas eu acho que na hora que você chega lá e você tá naquele mundo de 40 mil pessoas e cada um com a sua visão e ao mesmo tempo que cada um tem a sua visão você escuta os mesmos discursos há anos então esses discursos do CBDR das socialidades comuns podem diferenciá-las todo santo ano você escuta esse discurso o discurso da dificuldade das finanças então chega um momento que você fala qual que é a novidade aqui mesmo o ano passado eu tive a oportunidade de ler um texto que tinha sido escrito um pouquinho antes da Rio 92 que foi quando foi lançada a Convenção do Clima e o texto daquela época se você ler hoje você acha que ele foi escrito hoje os mesmos dilemas então na hora de escrever é difícil porque você fica com aquela sensação de que você já deu esse vídeo você já deu esse título então acho que a roubada é um pouco essa assim porque ela é natural das copies e descobrir saídas para isso é muito legal e é difícil mesmo e aí eu acho que concordo com o Gustavo assim eu não sei se Paris vai permitir você buscar coisas fora Doha foi minha primeira copy e uma coisa que eu achei legal é que era isso estava no país que naquele ano naqueles anos não sei se ainda se confirma até hoje esse número mas era a maior emissão per capita do mundo e o maior produtor de gás natural e aí a história diferente foi justamente ver como que era esse país que estava abrigando a copy como que ele estava reagindo com a questão das mudanças climáticas não estava fazendo muita coisa mas tinha um monte de discurso bonitinho ali mas o que eu achei mais legal daquela copy eu acho que não é tanto roubada mas é uma historinha simpática é que o país é novo e foi um país criado ali ele foi todo construído no meio do deserto naquela copy naquele evento foi a primeira vez que foi permitida uma manifestação pública foi a primeira vez que as pessoas puderam fazer um protesto nas ruas e eu achei muito bacana isso assim porque as meninas com os véus talvez tivesse alguma outra pessoa de burca na manifestação não tenho certeza mas a líder ali era uma mulher que estava na frente com a principal faixa e gritando árabes é hora de agir árabes vocês tem que liderar então assim eu comecei falando que todo evento eu chego pensando por que raios eu estou aqui e aí quando vai avançando e chega no final que essa adrenalina que todo mundo comentou é a hora que você fala tá bom eu sei porque eu estou aqui e é às vezes um passo essas três copies que eu cobri elas não tiveram nenhum grande nenhum grande avanço mas aquele passinho que dá no final então você chegar no final de dor ah não então tá então a gente vai estender o protocolo de Kyoto até 2020 não é nada não é nada mas dê um passinho você chega em Varsóvia que também teve um pouco essa mesma complexidade de ser um país super emissor de ter uma relação com o carvão super complicada e também dar um passinho ali em relação a Red que acabou acho que o Everton comentou enfim e bom deixa eu ver o que eu queria contar acho que duas coisas engraçadas que me marcaram uma foi em Doha que era uma música insuportável que tocava o tempo todo naquela conferência uma música em árabe e você estava lá a sala de imprensa era longe toda a vida não dava para ir para a sala de imprensa então a gente ficava perto das salas onde tinham as coletivas e tinha uns computadorzinhos ali então dava para trabalhar tinha mas aquela música o tempo todo aquela música em árabe eu juro por Deus eu comecei a pensar nessa apresentação lembrei da música eu estou há três dias com ela na cabeça que era um troço assim de louco e só uma coisa que acho que é legal também comentar que foi uma uma coisa que eu achei interessante assim que às vezes é muito difícil falar com as outras delegações que não é brasileira em um assim você realmente conseguiu uma entrevista com eles eles falam nas coletivas então é super importante tá como disse a Dani mas às vezes tentar uma entrevista à parte eles são mais difíceis durante a conferência né às vezes antes um deles vem visitar o Brasil você consegue fazer uma entrevista mas lá na hora às vezes é um pouco difícil e eu tive essa experiência no ano passado que foi meio louca assim porque eu não estava cobrindo oficialmente a cópia eu estava meio como observadora assim porque eu não estava eu estava de licença do jornal e a pessoa é tão doida que mesmo de licença do jornal ela vai na cópia em língua porque né tem que participar do processo e e aí eu estava junto com uma colega russa que também estava nesse mesmo processo assim ela também de licença a gente estava fazendo um curso juntas e ela também cobre a cópia há muitos anos então a gente pensou assim ah vamos fazer uma brincadeira aqui você escreve uma matéria sobre o Brasil falei para ela e eu escreveria uma matéria sobre a Rússia dentro do blog desse curso que a gente estava fazendo para ter um pouco essa perspectiva um jornalista olhando a delegação do outro e aí até pus o Carlos para falar com ela tentei a delegação brasileira eles não ajudaram muito mas assim não falaram não não foram indelicados nem nada foram muito prestativos bom aí eu fui tentar fazer a delegação aí ela fez a ponte aí a gente chegou na hora para conversar ia começar a entrevista aí ele perguntou assim mas para que você quer isso mesmo? expliquei que era uma coisa até meio inocente era um projeto que eu estava de licença mas para que você quer isso? ah porque eu quero ah não não vou mais falar com você sentado comigo já no café para dar entrevista mas para que não? não vou aí eu vi que a Olga estava meio a Olga me ajuda ele começou a discutir em russo com ela comigo do lado vai 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 e olhava para mim olhava feio olhava para ela olhava feio e ele falou em russo em russo em russo não deu entrevista foi andando saiu embora assim fiquei olhando para ele olhei para ela mas o que aconteceu aqui? aí ela virou e falou parece que ele detesta a delegação brasileira então ele não vai falar com o generalista brasileiro muito bom obrigada obrigada gente obrigada por terem ficado aqui até o até o final agora eu vou passar a palavra para o Giancarlo encerrar parcialmente o nosso o nosso seminário e depois a gente vai contar aí com vamos oferecer aqui mais um cafezinho para ver se a gente mata a fome de vocês e temos mais uma hora mais ou menos mais meia hora com o o Cebedes que vem falar com a gente obrigada bom boa tarde a todas e todos queria em primeiro lugar dizer que foi um grande prazer ter todos vocês aqui hoje esse dia passar uma semana junto aprendendo muitas coisas eu vou dizer que foi um aprendizado para mim também o fato de ter tido todos vocês aqui uma manhã inteira e também temos muitas mais pessoas pessoas colegas que começaram a assistir online que depois agora não assistiram também foi gravado aqui nos canais do YouTube da ONU e a demonstração é um interesse grande sobre esta copia talvez maior possivelmente do ponto de vista da informação global maior desde 2009 aqui os que estão em sessão muitos de vocês são especialistas acompanham todos os desdobramentos todas as questões que acontecem mas evidentemente no ciclo de notícias há momentos uma maior importância e essa copia de fato há uma grande expectativa há um balso um barulho que se criou então todo mundo está esperando para ver o que acontece isso o debate como a gente não tinha visto desde 2009 em Copenhague esperando naturalmente que termine melhor em que em Copenhague apesar do fato como a Daniela bem lembrou esses processos são exatamente processos coisas que demoram para acontecer parece que nada acontece mas na realidade muitas coisas acontecem nas negociações nas conversas até que em algum momento algo mais aparente se materializa ou que finalmente um acordo foi feito esse ano esse talvez estou dizendo isso como portavoz das Nações Unidas no Brasil eu acho simbólico simbolicamente muito forte digamos o fato que essa aconteça essa COP em 2015 no ano no qual se fechou celebramos o 70º aniversário da 70º aniversário da criação das Nações Unidas em 1945 nós tivemos aqui foi justamente lembrado que agora a COP será a maior conferência uma das maiores conferências já mais organizadas 138 chefes dos Estados e governos confirmados até agora tivemos há poucas semanas em Nova York na conferência que aprovou os objetivos de desenvolvimento sustentável que na ONU se chama mais uma sigla Agenda 2030 tivemos cerca de 150 chefes de Estado de governo inclusive o Papa o Papa nunca vai para a ONU até lá foram discutir e agora teremos a COP isso são momentos que demonstram que a única forma de resolver problemas complexos e globais é através do chamado multilateralismo ou seja o sistema das Nações Unidas quando naturalmente as críticas são não apenas justas mas são necessárias digamos a ONU não consegue fazer isso a comunidade internacional não faz isso os governos falam e as coisas não acontecem na realidade é verdade o ritmo é menos veloz e as respostas são menos rápidas do que nós todos mostraríamos mas tudo o que está acontecendo o que vai acontecer agora em Copenhagen demonstra que a única forma de resolver problemas globais ou de trabalhar para resolver problemas globais é através do sistema multilateral ou seja através das Nações Unidas não há solução para problemas complexos fora dessa organização que o mundo cedeu 70 anos atrás a ONU foi criada por 51 países hoje os países membros da ONU são 193 foi criada uma organização 70 anos atrás que era exclusivamente uma organização de governos que se deviam que deviam em breve se ocupar de evitar que uma nova guerra mundial começasse estava acabando a segunda guerra mundial quando a ONU foi criada hoje a ONU é uma organização muito mais aberta claro uma organização de países de governos mas muito mais aberta à sociedade civil as ONGs ao setor privado apesar do fato que os jornalistas muitas vezes não conseguem ter acesso a tudo a todas as reuniões nas quais gostariam de estar a ONU é também o fato mesmo de a gente estar aqui coorganizando esse evento está cada vez mais enfim tentando se abrindo sendo um lugar uma organização que sirva para todos o mundo está mudando nem sempre nas direções que a gente gostaria mas também não é apocalipse diário há uma série de mudanças positivas que estão acontecendo e a participação da sociedade civil que só é possível inclusive porque a sociedade civil acaba sendo informada através da mídia mídia grande digamos mídia mídia generalista ou mídia comunicação hiper especializada ou seja vamos dos jornais os telejornais que falam de tudo há sites e blogs organizações hiper metalistas que entram no nosso específico nos 1200 colchetes etc mas digamos sem essa pressão da sociedade civil tudo isso aconteceria muito mais devagar as razões do interesse nacional que muitas vezes o interesse dos governos seria ainda mais forte e as coisas seriam ainda mais complicadas portanto o trabalho de vocês é absolutamente fundamental para o sucesso da Copa o maior sucesso possível e depois para o futuro porque a diplomacia é algo que eu sei demais pena que os colegas aqui foram embora do Itamaraty do Q2C mas a diplomacia é algo seria demais para ser deixada aos diplomatas ou seja realmente a sociedade como um todo que quer dizer os governos portanto os diplomatas mas também a sociedade civil o setor privado a mídia tem um papel fundamental para que as coisas se façam as coisas aconteçam em falando sobre então a Copa o que será sucesso para a Copa na visão das Nações Unidas nós falamos de três questões durabilidade solidariedade e credibilidade durabilidade no sentido que o Paris deverá fornecer uma visão de longo prazo que seja consistente com a trajetória para uma meta inferior a dois graus até agora a meta isso foi já explicado garante três graus três graus seria uma tragédia mas é o ponto de partida é o piso não é o tento de Paris nós partimos com um piso de três graus digamos metas para e compromissos para evitar limitar o aumento para 2 até 3 graus esse é o piso nós queremos um tento se possível de acordos que permita uma trajetória inferior um grau e meio se possível então essa é a questão da durabilidade isso significa compromissos ao longo dos anos que nos permitam atingir essa meta que os cientistas a ciência nos diz é a meta mínima se queremos que esse planeta ainda sirva para alguma coisa para se não nós nossos filhos ou netos solidariedade é a questão do financiamento quem vai pagar a conta essa é naturalmente já foi explicado então não vou entrar em tudo isso agora estava lendo aqui que um país grande país europeu um membro permanente do conselho de segurança já anunciou que vão investir um novo sistema de armamento de 17 bilhões de euros por ano para os próximos 10 anos porque não é que modernizar um determinado sistema de armamento dinheiro há o problema é que o dinheiro em geral se utiliza para coisas enfim para outras prioridades quando um ponto que é fundamental sublinhar é que 100 bilhões de dólares é muito dinheiro mas é bem menos do que custa correr atrás de dois a guerra na Síria cujo um dos enfim um dos fogos de problema que há muito não se lembra enfim a partir do qual muitas coisas ruins estão acontecendo bom há vários cientistas políticos também que nos explicam que de fato uma das razões que levou à explosão do conflito na Síria foram as mudanças climáticas que se levavam a uma seca prolongada em determinadas regiões da Síria com imigrações para a capital Alepo acelerando uma série de africções problemas que já havia enfim as mudanças climáticas contribuíram para chegar à situação da Síria que é hoje enfim é sempre depois reconstruir ou levar assistência de emergência para os que estão morrendo de fome é mais caro do que prevenir 100 milhões de dólares é muito dinheiro é mas não é tanto dinheiro ou seja mas isso para que os governos aceitem essa ideia depende da pressão da opinião pública portanto depende uma vez mais da índole inclusive do trabalho da rede e terceira questão da credibilidade ou seja temos que ter um acordo que demonstre credibilidade a resposta rápida escalada dos impactos climáticos ou seja como foi dito aqui ciclo de 5 anos de revisão constante para adequar o acordo que será da Paris a realidade que vai ajudar enfim e que isso dê claramente a impressão não só impressão que seja possível portanto dar uma resposta política que alcance os resultados que a ciência nos diz são necessários para impedir problemas piores durabilidade solidariedade e credibilidade é uma pena naturalmente que essa copia acontecerá num clima que não será de festa em Paris digamos o clima em Paris o clima humano é sinistro realmente a cidade está de joelhos você dirá isso que é uma família que mora lá enfim o clima é muito bom por todas as razões mas isso também digamos esse trabalho que será feito em Paris é a demonstração que o mundo pode quando se trabalha junto atingir os resultados importantes que eu tenho a estar tendo portanto aos que irão para Paris bom trabalho deverão se acordar ainda mais cedo para poder chegar a um lugar porque as medidas de segurança serão como jamais vistas ninguém sempre lê nos documentos o passaporte o crachá o celular enfim todas as coisas que a Daniel e os outros estão lembrando aqui se preparem a longas filas e a horas de transporte etc mas vai valer a pena os que cobrirão daqui podem contar conosco os temos enfim esses meios hoje a internet nos permite poder ajudar a cobertura a distância estamos à disposição para ajudar com as Nações Unidas podemos depois aqui ajudar também a facilitar o acesso nos colegas do mundo também a especialistas etc se vocês precisarem de entrevistas com pessoas aqui enfim para ajudar tudo o que foi necessário para a cobertura então muito obrigado para esse dia aqui esse é um passo no caminho o mundo não termina em Paris esperamos o melhor acordo possível mas sabemos que para os que cobram essas questões teremos ainda muitas outras oportunidades para a gente se encontrar eu como jornalista que lá antes cobri a Rio 92 alguém você está na Rio 92 algum de nós já está na Rio 92 aqui algum cabelo branco mas enfim estamos na Rio 92 passamos quase 25 anos aqui estamos aqui então acho que ainda vamos continuar nos vendo por um bom tempo mas então bom trabalho a todos muito obrigado por essa manhã e agora mais um café e depois vamos ouvir também os colegas do CEDES que vão nos falar do setor privado e das suas atividades com relação ao COPE 21 muito obrigado essa é a primeira vez que o setor empresarial tem uma participação tão intensa numa COPE do Clima e é essencial falar do papel das empresas nas negociações do clima na COPE do Clima porque as empresas são quem de fato vai gerar os meios através dos quais se reduz as emissões de gás de efeito estufa numa economia e as empresas no Brasil já estão realizando suas ações não só no sentido da mitigação como no sentido da adaptação que foi muito falado aqui e que a GPCI depois vai se envolver um pouco melhor como foi muito colocado aqui também serão discutidos os instrumentos econômicos e financeiros para febrir as medidas como por exemplo a precificação do carbono que muitas empresas no Brasil já estão realizando a precificação interna do carbono já estão se antecipando a esse processo então a participação das empresas é um elemento chave para a transição de fato para uma economia de baixo carbono para se alcançar as metas que estão sendo estabelecidas a lista de empresas brasileiras que estão em outra copa 21 é extensa só com o CBED estão todas as empresas que estão listadas aqui TPFL Ecofrautas Braskem Raizen entre tantas outras e aí eu vou falar um pouco de duas iniciativas que representam o dever de casa que as empresas brasileiras estão fazendo para já chegar na COP com uma posição mais forte com propostas concretas que elas estão levando demonstrando que elas realmente estão engajadas nesse processo a primeira delas é o LCTPI que é o Carbon Technology Partnership Initiative é uma iniciativa do World Business Council for Sustainable Development com a Agência Internacional de Energia e a rede do Jeffrey Sachs de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável que é representada no Brasil essa iniciativa pelo CBED ela é uma plataforma global para que as empresas possam trabalhar em conjunto no combate às mudanças climáticas discutindo determinadas soluções tecnológicas que são energias renováveis no Brasil em especial energias renováveis biocombustíveis avançados que entra o etanol de segunda geração agricultura florestas e materiais com foco maior em cimento nessa plataforma as empresas se reúnem e discutem as principais barreiras à implementação dessas soluções tecnológicas para que elas ganhem maior escala na economia e formas de superar essas barreiras de transpor essas barreiras o estudo da PwC que foi realizado sobre o LCTPI chegou à conclusão que as soluções tecnológicas do LCTPI são capazes de viabilizar 65% da meta de redução de emissões necessária para alcançar o limite de 2 graus Celsius e pode canalizar de 5 a 10 trilhões de dólares em investimentos gerando de 20 a 45 mil postes de trabalho por ano e a outra iniciativa que as empresas estão se engajando para chegar a COP mais preparadas é o Imin Business que é uma coalizão de organizações que no mundo inteiro trabalham com milhares das maiores e mais influentes empresas do mundo no Brasil o Imin Business também está sendo representado pelo Cebet e o objetivo do Imin Business é catalisar as ações das empresas para enfrentar as mudanças climáticas mais de 270 empresas com uma receita de quase 6 trilhões de dólares já se comprometeram com as propostas do Imin Business no Brasil as principais propostas do Imin Business são como eu falei a precificação interna do carbono as empresas realizarem dentro das suas atividades a precificação do carbono buscar alcançar 100% do seu consumo de energia de fontes renováveis zerar o desmatamento na sua cadeia de valor ou seja não fazer compras de fornecedores que tenham desmatamento envolvido nas suas atividades e aderir a plataforma do LCTPI que é a iniciativa anterior que eu estava explicando então nós estamos entregando esse documento que foi produzido pelo Cebedes sobre adaptação que é o tema que ainda precisa ser mais discutido a gente fez esse estudo com empresas associadas ao Cebedes que traz os principais riscos no Brasil para as empresas das mudanças climáticas dos efetivos irreversíveis das mudanças climáticas das mudanças que já ocorreram e aí a gente trouxe cases de oito empresas associadas ao Cebedes que já estão realizando investimentos em medidas de adaptação como por exemplo a CEMIG que é o setor de geração de energia como todo mundo sabe é um setor que fica um dos setores que ficam mais vulneráveis as mudanças do clima então a CEMIG já está realizando investimentos de cerca de 10 milhões na instalação de um radar meteorológico a Eletrobras com ações na eletronuclear a Fibria que tem feito ações de melhoramento genético das espécies de eucalipto e finos para serem mais resilientes às mudanças climáticas o Boticário que realiza um estudo de adaptação baseada em ecossistemas muito interessante para o manejo dos ecossistemas para eles se tornarem mais resilientes o Itaú Unibanco que inseriu na sua análise de risco das empresas a forma como elas lidam com as mudanças climáticas e também o Santander e a Vale estão com seus cases nesse estudo que a gente está entregando hoje então eu queria também falar para vocês do hot site do CBET que a gente lançou com milhares de informações sobre a COP as informações mais relevantes que a gente conseguiu ver aí hoje perguntaram sobre transportes em Paris a gente colocou informações sobre os transportes tem um tour virtual pela área da conferência está realmente muito interessante esse hot site assim para quem vai participar da COP realmente está imperdível bom é isso qualquer questão é só entrar em contato com a gente o CBET obrigada gente a gente a gente se programou para eu sou do GVCES eu coordeno o portafogo empresas pelo clima eu estou aqui com o Jorge que coordena o programa brasileiro de HG protocol enfim eu acho que a gente nem tem mais fôlego para falar muito sobre o olhar empresarial sobre a COP que foi o que a gente preparou então eu vou só mostrar a linha de raciocínio que a gente pensou em seguir eu vou deixar esse material disponível para vocês acho que o RICO o OC vai mandar vão mandar para vocês e se vocês tiverem mais interesse quiserem saber mais coisas vocês entram em contato no final da apresentação dos nossos contatos pode passar pode passar por esse eu vou direto a gente está falando assim a gente partiu da linha de raciocínio com a pergunta simples de por que as empresas vão para a COP acho que a gente avançou muito nisso nos últimos anos nas últimas COP mas ainda tem essa pergunta o que eles vão fazer lá já que o setor privado não participa das negociações mesmo do núcleo duro das decisões e também assim por que as empresas são importantes para os governos por que os governos cada vez mais querem que o setor privado esteja envolvido no processo não só lá na conferência mas antes e depois da conferência também então tem uma questão de investimentos e fontes de recursos que servem para as duas vias da resposta então as empresas buscam saber quais são os investimentos as fontes de recursos as fontes de recursos para os investimentos na tecnologia de baixo carbono na transição que precisa ser feita e também os governos olham cada vez mais o setor privado como uma fonte alternativa de fontes de recursos então já foi dito hoje que essa questão de financiamento é o nó e que cada vez mais tem surgido opções criativas inclusive no âmbito do acordo os custos benefícios e impactos na competitividade então estudos cada vez mais tem esse foco esse viés de uma análise econômica das medidas que estão sendo adotadas então o NDC Brasileira por exemplo depois que foi anunciada já surgiram estudos importantes falando então se isso for implementado por tal caminho qual o impacto disso para os setores envolvidos para a indústria para a agricultura quais são os ganhos econômicos e os custos quem poderia pagar a conta e por último articulação e influência então o setor privado busca muito isso nessa conferência nos side events nos eventos paralelos e também por meio de posicionamentos que são feitos durante a conferência e também no pré-coop a gente pode passar tem uma questão importante aqui que já foi trazida hoje que é a questão de transparência MRV teve até uma pergunta aqui da Daniela que é importante porque não é uma questão superada ainda isso já foi dito hoje e o setor privado tem também essa questão ainda e a gente vai dizer que tanto para para responder e para achar soluções para fontes de recursos e para investimento financiamento quanto quando a gente fala aqui dos custos benefícios e impactos isso daqui depende diretamente de como a gente faz o MRV de que parâmetros são acordados se tem parâmetros acordados entre os países ou não se aqui em território nacional pelo menos a gente tem padrões estabelecidos e acordados oficialmente assim como registros dessas informações então o monitoramento relato e verificação é uma questão crucial que a gente aqui no GVSES vem trabalhando por meio do programa brasileiro GHG Protocol que hoje cobre aproximadamente 7% das emissões brasileiras tirando mudança dos folos e florestas e que é o padrão mais adotado no mundo o GHG Protocol então tem uma aperto mais uma vez tem uma uma iniciativa interessante sendo discutida globalmente que é o Global Climate Register Alliance que tem justamente debatido fora do âmbito das negociações como um padrão e uma forma de registro das emissões bottom up quer dizer das fontes emissoras sendo sistematizado para chegar na visão total global poderia ser feito e isso refletiria os esforços de redução em nível global que é uma grande questão hoje como afinal a gente vai monitorar esses esforços e verificar eu vou passar bem rápido por aqui eu só queria falar os temas que são relevantes que as empresas vêm trabalhando e vêm buscando ver na COP um grande tema é instrumentos econômicos que além de financiamento tem uma questão de precificação de carbono que já foi trazida hoje pode passar aí pode passar bem rápido que eu não vou entrar nesses pontos uma outra questão aqui a gente está falando especificamente de precificação porque é importante pode passar o que é esperado para a COP aqui a questão do Green Climate Fund que eu acho que vocês também já conhecem o setor privado está olhando para isso como acessar essa fonte de financiamento diretamente ou via governo então qual que é a ponte isso ainda não está claro o Adaptation Fund também dentro do Green Climate Fund tem um montante de recursos para adaptação mas tem uma discussão muito maior em adaptação e paralelo ao Green Climate Fund que é de financiamento e hoje a gente sabe que tem 20% apenas dos recursos para mudanças climáticas são direcionados à adaptação e tem um gap enorme aí até as contas mudam ano a ano elas vêm crescendo muito pode passar Adaptação é um outro grande tema que também tem se consolidado desde 2001 na COP7 tem mudado muito o escopo de adaptação nas negociações tem um trabalho sendo feito nas INDCs apesar de não ser um componente obrigatório tem aparecido em muitas das INDCs até a INDC brasileira fala de adaptação pode apertar e aí volta só um pouquinho tem uma questão assim de como isso vai ser tratado qual que é a expectativa final para adaptação aparecer no acordo isso ainda não está claro é um assunto que está bem nebuloso além de adaptação relacionada à adaptação tem a questão do mecanismo de perdas e danos volta e damage que tem evoluído muito avançou muito na última COP e que deve ser uma vertente mais forte nas negociações na COP21 quer dizer como superar as perdas como lidar com as perdas principalmente dos países mais vulneráveis que são os em desenvolvimento e transferência de tecnologia essa é uma bandeira forte do Brasil o Brasil traz na INDC e já foi dito em vários outros eventos que os negociadores vão falar vão trazer para o debate como transferência de tecnologia pode ser feita como vocês sabem em INDC brasileira os compromissos não são vinculados a nem transferência de tecnologia nem fontes de recursos dos países desenvolvidos o próprio Everton falou disso hoje mas o Brasil tem um interesse forte de que isso aconteça e esteja determinado como vai ser feito isso no novo acordo se vai chegar num mecanismo claro e até numa governança para isso dificilmente mas pelo menos que algum caminho seja trilhado para depois avançarem depois da conferência eu acho que vale a pena terminar só falando aqui um pouco das iniciativas que estão acontecendo sobre precificação que é um tema muito importante para o setor privado as empresas vão estar olhando isso lá então quem quiser escrever sobre o setor privado na conferência ou desdobramentos do setor privado depois disso vale a pena olhar e entender um pouco mais esse assunto então vocês podem ver pelo número de iniciativas o quanto as empresas estão se organizando para falar sobre isso para se posicionar a respeito então desde o Carbon Price em leadership do Banco Mundial que tem várias lideranças enfim centenas de lideranças já organizadas no mundo todo até por exemplo a coalizão Brasil Clima Floresta e Agricultura que no Brasil também já foi mencionada hoje está falando de precificação aqui na UGVSES a gente tem um sistema de comércio de emissões rodando que é uma simulação com 23 empresas que se predispuseram totalmente voluntária de forma voluntária a operar assumir uma meta fictícia e ver que impactos isso teria para o negócio deles e o objetivo é a gente ter sugestões propor elementos para o mercado de carbono no Brasil nesses próximos anos então se for haver um instrumento de precificação de carbono no Brasil via mercado a gente tem aí uma experiência sendo feita as empresas vão estar lá na copa muitas delas a gente tem o posicionamento diversos aqui sendo feitos em favor da precificação de carbono que foram aí nesse pré-cop sendo entregues a líderes de governo mais recentemente a gente teve essa carta da diversidade de Cambridge que é uma iniciativa aqui relacionada a clima e no Brasil entrega os ministros da fazenda de diversos países não só no Brasil no Brasil a gente entregou junto com o CBR a gente tem também um estudo importante sendo lançado lá na conferência que é esse o Sistema Financeiro Nacional e Economia Verde que é um estudo elaborado junto com a FEBRABAN e com a UNEP e vai ter um evento no dia 4 de outubro acontecendo num hotel se vocês terem mais informações que nem a gente é isso aqui alguns eventos também relevantes para as empresas aqui as iniciativas empresárias em clima é um grupo de muitas empresas tem que ser BED Fórum Clima CNI envolvidos e aqui alguns eventos que vão acontecer ao longo da COP também tem um aqui por exemplo com o MMA que vai ser sobre reflorestamento que sobre aqui em cima restauração florestal e a gente tem um evento aqui da ZIEC acontecendo sobre mitigação iniciativas do setor privado enfim esses são eventos clássicos que acontecem que reúnem o setor privado do mundo inteiro na COP são três deles o Bingo Day que é a indústria o Bingo Day focado voltado para a indústria é um evento da indústria que vai acontecer lá também as informações estão todas nesse link e tem o Sustainable Innovation Forum que infelizmente as inscrições já estão esgotadas inclusive é o mais procurado de todos e o World Climate Summit também é bem importante então é onde vocês vão encontrar o setor privado reunido falando sobre políticas privadas o que vai acontecer dali em diante investimentos sendo feitos por aí vai acho que pode passar a gente vai a gente empresas brasileiras que vão estar na COP e as suas organizações vamos estar escrevendo para esse blog que é o Empresas na COP então esse vai ser também um canal relevante para quem quiser cobrir a atuação do setor empresarial enfim as empresas também escrevem para esse blog não somos só nós as organizações mas as próprias empresas mandam posts e a gente publica nesse nesse endereço é isso aqui o meu contato do Jorge eu vou mandar para vocês uma versão que tem inclusive os contatos das outras pessoas aqui do GVCS que vão estar lá a gente vai estar em cinco então o Paulo Branco e o Guarani Osório também vão estar lá acho que vocês conhecem eles e a gente fica à disposição para tirar dúvidas e tal a gente vai estar lá